Ela é bastante contundente, né? Até durante a transmissão eu disse que o Brasil fez os dois gols contra o Atlético assim, né? Lembra lá no Mineirão, João Marcos de cabeça, e depois na cobrança de falta o Brasil fez o gol lá com o Márcio Jônato no Beto Freitas. E certamente o Itamar observando esse tipo de jogada do Brasil, é claro que colocou mais jogadores em marcar, e principalmente mais cuidados na defensivos da equipe da casa, né? Os dois zagueiros do Concórdia são jogadores com uma alta estatura, e isso da Silva está levando desvantagem. Levou vantagem acho que uma vez só no comecinho da partida. E aí tem a sobra, e aí tem vantagem a equipe do Concórdia. O Brasil praticamente não levou vantagem em nenhuma jogada aérea neste primeiro tempo, né? Alguns jogadores do Brasil têm que entrar mais no jogo. Por exemplo, os dois pontas, o Elton e o Pernão, eles têm que entrar mais no jogo, esses jogadores, né? O da Silva também é abandonado ali, né? Daqui a pouco também, ô Monassa, se daqui a pouco o Rogério já não volta, pelo menos com uma alteração na ponta. Ele tem Victor Jesus e ele tem Belém, né? Belém, Victor Jesus... Porque realmente o Elton deu pouca resposta no primeiro tempo, perdeu muitas jogadas. O Pernão é um jogador mais tático, a gente sabe disso, da importância tática do Pernão, mas ele não é um jogador de finalização, e o Brasil precisa finalizar. O que eu vi foi um da Silva muito isolado, né, Monassa? Muito só ali na frente, brigando com dois grandalhões, zagueiros da equipe do Concórdia. Então é um ajuste que vai ser feito pelo técnico Rogério Zimmer no intervalo, porque o Brasil precisa acertar mais os lados do campo, porque não está funcionando. É o que eu estou falando, né? Acabei de dizer isso, né, Wanderlei? Tu pegou bem. O da Silva fica um pouco isolado, né? Nós vimos, por exemplo, o Amaral praticamente na linha de fundo, tentando fazer uma jogada. Do Amaral, né? O Chicão também é um jogador que... A gente sabe que ele não vai ser aquele lateral, lateral, que vai até a linha de fundo fazer cruzamento, vai ficar mais na marcação, mas já tem amarelo, também tem essa questão. Aí tem o Mário Henrique pelo lado esquerdo, mas aí cai muito aqui para esse lado direito, né? Os jogadores do Concórdia. E o Mário, às vezes, está com essa dificuldade de ir também. O próprio... O Elton, bem marcado também, não levou muita vantagem neste primeiro tempo. Então o Brasil tem essa dificuldade. Tem essa dificuldade. Eu vejo que o Brasil pode conseguir o seu êxito ali... O Brasil tem muita qualidade no meio, né? O Brasil tem muita qualidade no meio. Tem o Amaral, que a gente sabe que é um excelente jogador. É o volante, mas às vezes chega na frente. Tem Guilherme Nunes e Patrick, né? Então, esses dois jogadores estão tentando, né? Tentando, tentando, mas estão muito bem marcados. O professor mandou uma mensagem perguntando... O gol do Galo, do Galo do resto aqui, o gol do Concórdia. Foi uma desatenção? Foi uma falha? Pois é. Foi um cruzamento da direita onde o jogador do Concórdia estava completamente sozinho, isolado, e acabou fazendo o gol. Mas o Concórdia também não chegou muito. O Concórdia fez o gol e não chegou muito. Tem outra questão que eu quero também, Vandeli, levantar agora. A gente viu que, neste finalzinho do primeiro tempo, nos últimos 15 minutos, alguns jogadores do Concórdia estavam pedindo água. Eu não sei como vai ser essa questão do preparo do Concórdia, porque são jogadores que estavam parados, até há pouco tempo, alguns, quando eu digo parados, não vem no ritmo forte de jogo, o Concórdia. Cinco reforços já chegaram, estão jogando. Ou seja, tem tudo isso, pesa isso. O Brasil vem em ritmo de competição. O Brasil vem em ritmo de competição. A semana passada jogou contra o Atlético Mineiro. Então, o Brasil vem em ritmo de competição. Eu sei que o horário do jogo é complicado, mas é complicado para os dois também, às três da tarde. A condição do gramado é muito boa. É muito boa a condição do gramado. Isso não é o problema do Brasil hoje, e, obviamente, não é o problema do Concórdia. Se o gramado é ruim para o gramado, é ruim para os dois. Se é bom para um, é bom para os dois. Eu vou me apegar muito a essa questão do condicionamento físico, que eu acredito que o Brasil tem melhores condições, porque vem mais em ritmo de jogo, e o Concórdia não, porque, como eu disse, vocês não têm a imagem aí, nós não podemos transmitir com imagens, mas muitas vezes a gente observou aqui, quando o jogo para, aliás, já teve a parada técnica para hidratação, e mesmo assim, cinco minutos depois, dá uma paradinha numa falta, o jogador pede uma água para tomar, dá uma paradinha de novo no jogo, aí o outro jogador vai lá e pede mais uma água. É sinal de que alguma coisa está pegando. Pode pesar isso aí no segundo tempo. Pode pesar. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Em relação à possibilidade de troca, Wanderlei, o Brasil tem... Bom, eu já começo para o ataque. As opções do Rogério Zimmermann para o ataque. Que tem o Guilherme Beleia e o Victor Jesus. São dois jogadores agudos, o próprio Beleia é um jogador que, quando foi chamado, ele deu uma boa resposta, ele não tem uma minutagem muito grande com a camisa do Brasil, o Beleia, mas é um jogador interessante, que a gente sabe que pode até ser utilizado. E o próprio Victor Jesus, aproveitar a velocidade do garoto, do Victor Jesus, também é outra possibilidade de colocar. Não sei daqui a pouco, né, se o Rogério puder trocar o Chicão pelo fato de já ter cartão amarelo, o Chicão já tem amarelo, acho até que não, o Chicão é um jogador experiente, também vai saber dosar essa questão aí do cartão e saber o momento certo de entrar mais forte ou não. Tanto é que depois que o Chicão tomou o cartão amarelo, não fez nenhuma falta mais, né? Aí seria, de repente, a estreia do lateral, o Toni, que está chegando agora também, então acho que não sei se vai ser por aí. Mas tem essa possibilidade, sim. De repente, aí, do Guilherme Beleia e do Victor Jesus. Eu estou olhando aqui os outros jogadores que estão no banco, né? Aí o Davi, o Marcelo, os goleiros, o Gutierrez, o zagueiro, não teria porquê, né? Tem aí o João e o Rafael Dumas, o César Henrique, outro zagueiro, o Toni Lucas também é zagueiro. E o outro jogador também que daqui a pouco o Rogério poderá, quem sabe, utilizar é o Germano, né? O Germano também é um jogador que a gente, né? Daqui a pouco não dá para descartar. Ah, eu não falei na questão do Gutierrez, né? Que o Gutierrez também joga como volante, joga como lateral direito. São essas as opções que o Brasil tem hoje para seguro tempo, né? Para jogo. São essas as opções. Mas eu vejo, Rogério, confesso contigo, o Rafael Pernão é um jogador que foi muito bem no Mineirão, lembra? Foi um dos melhores. E no jogo contra o Atlético, no Beto Freire, ele não estava machucado, ele ficou no banco, mas não pôde atuar. Não pôde atuar, não pôde atuar tanto que o Rony começou a jogar. Como o Rafael Pernão é um jogador de mais esquema, eu não sei se daqui a pouco pode ter uma troca aí com o Wellington ou daqui a pouco também, daqui a pouco também, o Wellington tem aí a confiança do Rogério, vem para o segundo tempo melhor e possa nos ajudar aí de repente, até porque o Wellington fez duas boas jogadas no jogo. Grande parte ele errou, mas ele fez duas boas jogadas. Um quase saiu o gol do Brasil pela esquerda, ele fez o cruzamento, a bola resbalou no zagueiro e quase entrou, bateu na trave, raspou a trave, na verdade foi para a linha de fundo. E depois, num passe para o Patrick, em que de fora da área o nosso camisa 10 chutou e o goleiro defendeu para escanteio, quase ali o Sidão, colocou para fora, quase ali o Brasil fazia o gol de empate. Em termos de chances, Vanderlei, o Brasil teve até mais chances que o time da casa. Teve essa com o da Silva, que ele matou no peito e bateu na rede pelo lado de fora, teve a chance do Patrick e teve o cruzamento do Elton, que na verdade nem foi aquele chute a gol, foi um cruzamento, só que isso tornou perigoso o lance pelo fato de ter desviado no defensor, resbalado na trave e quase ter entrado. Linhas gerais é isso. E a equipe do Concórdia, a chance que teve de fazer fez. A chance que o Concórdia teve de marcar, marcou. Uma jogada, como eu disse, pelo lado direito, cruzamentos, passou toda a área, cruzou a área, a extensão da pequena área, sobrou para o camisa 7 do Concórdia, que teve tempo de dominar e fazer o gol de empate. Vamos ver, Wanderlei, no segundo tempo, o que a gente pode esperar do Brasil? Eu estou confiante que nesse segundo tempo o Brasil até mesmo pode, no preparo, conseguir igualar esse jogo aí. Está certo então, Monás, essa é a expectativa que o Brasil consiga melhorar o rendimento no segundo tempo para buscar a reação, o empate, primeiro, para depois tentar a vitória. As dificuldades são enormes, o calor é intenso, muito forte, a questão física, ela vai prevalecer muito nesse segundo tempo. Tomara que o Brasil consiga dar essa resposta aí para o seu torcedor, para que a gente possa sair daqui de Concórdia, em Santa Catarina, no oeste catarinense, uma cidade que fica a 700 quilômetros de pelotas, 700 quilômetros, aproximadamente de carro aí, quase 10 horas de viagem aí de carro, de pelotas até Concórdia. Então é longe para caramba, enfim, o Brasil veio para cá com a proposta de estrear bem e vai ter que melhorar. E nós vamos ficar na torcida para que isso aconteça, porque agora o Rogério já deve estar acertando os detalhes, para que o Brasil volte com uma nova postura aí e consiga aí o resultado. Bom, dá uma passada aqui no Facebook com a galera que está conosco, Bruno Coelho, Dali Monassa e Vanderlei, grande, Brunão, aí Bruno, Sônia Barbosa, está conosco também, Matias Anderson, Rodrigo Machado, está conosco, Vitor Garcia, Adriano Oliveira, Celso Dias, é a galera que está conosco aqui no Facebook, muita gente também no YouTube. A gente teve uma queda de sinal no YouTube durante a transmissão nesse primeiro tempo, ficamos aproximadamente 20 minutos, 25 minutos fora do ar no YouTube, mas já retomamos a nossa transmissão no YouTube, ela está ok, portanto, transmissão retomada em todas as plataformas, Facebook, o YouTube, aplicativo Sócio, sócio torcedor e também no site oficial do Grêmio Esportivo Brasil, são as plataformas disponibilizadas pela comunicação do Grêmio Esportivo Brasil para que você possa ter aí a nossa transmissão, infelizmente, sem imagem, a gente explica mais uma vez que a CBF não autoriza liberação de imagens em competições que ela organiza, a não ser daqueles veículos, daquelas plataformas que detêm contratos exclusivos de transmissão com a entidade. A CBF ainda não fechou com nenhuma plataforma a transmissão de campeonato brasileiro da Série D. Existem algumas negociações em andamento, provavelmente, talvez, na segunda, da segunda para a terceira rodada, nós já tenhamos novidades em relação à geração de imagens exclusivas por uma determinada plataforma, mas, enquanto isso, as transmissões de todos os jogos do campeonato brasileiro da Série D estão sendo feitas exclusivamente através de som, com as emissoras de rádio que estão transmitindo os jogos. Esta é a situação. O Brasil já está retornando para esse segundo tempo, né, Moraça? Eu vou fazer alguns ajustes aí e você até vai conferir se é o mesmo time. A princípio, é o mesmo time, né? É, volta o mesmo time do Brasil, volta a mesma formação do Brasil, sim, né? Estou vendo ali todos os 11 jogadores, né? Vamos ver ali, estão todos ali mesmo? voltam os 11. Até, claro que a gente passou essa questão das opções, né? Mas, também, se assim o técnico desejasse, fazer alguma troca. Mas, por outro lado, a gente conhece o Rogério também, né? Confia no grupo, confia nesse time. Eu acredito que mudar a postura, mudar um pouco mais aquilo que até se esperava nesse primeiro tempo com esses jogadores, né? E daqui a pouco deixar, principalmente a questão do Belé, do Victor e do Germano mais adiante, mais pra frente do jogo, né? Eu acho que o Rogério fez certo acreditar e manter essa mesma formação. Claro, quem sabe agora o Brasil com a outra possibilidade, isso é mais arisco, mais incisivo pra buscar o resultado. O Concórdia também volta para a segunda etapa com a mesma formação. Os dois times retornam ao gramado aqui do Domingos Machado de Lima. Na palestra segunda etapa, a bola vai rolar em instantes. É verdade. Vamos lá, Brasil, 45 minutos, finais, mais acréscimos pra que o Brasil consiga reagir no jogo e levar pra Pelotas um bom resultado nessa estreia de campeonato brasileiro da Série D. Abraço aí, o Arroni Silva vai começar aí o segundo tempo, da Silva tá por ali, vamos lá, da Silva, é hoje da Silva, vai sair esse gol aí da Silva certamente pra você encher de alegria a nação chavante espalhada por esse mundão. O time do Concórdia tá posicionado na nossa direita neste segundo tempo, o Brasil vai pro jogo, vai pra reação, eu tenho certeza, porque o Rogério deve ter conversado o suficiente pra colocar a ordem na casa aí. Bola rolando, bola rolando, começa o segundo tempo, vamos ao jogo, gente, vamos lá, vamos lá, bola do Héctor, Héctor tentou a jogada ali, arbitragem paralisa, marca lance, favorável ao time do Brasil no campo de defesa, o Rafael Dumas faz a cobrança, tocando bola pra João Marcos, João Marcos, toca no lado direito, recebeu o Chicão, Chicão lança, bola pro Rafael Pernão, lá vai Rafael Pernão, ganha o lance, vai pra cima da marcação, chutaram o Rafael, rapaz, ele não deu a falta, mesmo assim o Brasil recupera a bola no campo defensivo, ajeitadinha feita, do Mário, Mário lançou pro Wellington, lá vai o Wellington, na velocidade, aparece o zagueiro ali, o Perema, deu um chutão na bola, afastou o perigo, colocou pra fora, foi a primeira chegada do Brasil no segundo tempo, bola ajeitadinha na ponta, se manda o Mário, ganhou da marcação, fez o drible, o corte ali pra cima do Marquinhos, ganhou o lance, recuando pra Amaral, Amaral domina, Amaral fez o recuo pro João Marcos, João Marcos vai ajeitar a bola aqui no lado direito, não, prefere lá do outro lado, recuando, bola mais uma vez ali pro Dumas, Dumas pra Amaral, é o Brasil trabalhando no campo ofensivo, bola de Amaral, Amaral ajeitou pro Chicão, Chicão tocou na ponta pra Patrick, lá vai o Patrick, perna esquerda, meteu na área, grande oportunidade, salva, 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 Sidão, a bola ia pra rede, ele se espicha, e bota pra linha de fundo, foi o da Silva, quase o gol, Moração. Olha, aquela bola que, não é, não é chute, e não é cruzamento, mas, ela quicou, enganou o goleiro Sidão, que com elasticidade, colocou pro escanteio, quase, quase o gol do Patrick, quase, quase o gol do Brasil, quem sabe sai agora. Vai pra cobrança, prepara-se Rafael Pernão, pra fazer a cobrança do escanteio, pelo lado esquerdo, o Brasil já começa em cima, cruzamento feito, aparece, de cabeça Marquinhos, coloca pra linha de fundo, em mais um escanteio, permanece, o jogador Rafael Pernão, pra fazer a cobrança, ele bate com a perna direita, escanteio pela esquerda, vamos lá Brasil, pra empatar no comecinho, autorizado, bola, na área, subiu por ali, o jogador Perema, de cabeça, cortando o perigo, a bola volta, no rebote, pro Wellington, ajeitou a perna esquerda, de longe, arrisca, de novo o Cidão, de novo o Cidão, no meio do gol, pra fazer a defesa do Brasil, em menos aí, de dois minutos, já cria duas oportunidades. É verdade, primeiro com o Patrick, e também agora, com o Elton de fora da área, e o Cidão, trabalhando no jogo, segue um a zero, pro Concórdia. Rapaz, rapaz, o Brasil começou com fome de gol, pra cima do Concórdia, trabalha o time catarinense, no campo ofensivo, bola de TT, recebeu o TT, perna esquerda, fez a inversão, tocou lá pro outro, lateral, que é o Miguel, de lateral pra lateral, Miguel tá marcado ali, tocou, bola no meio, ajeita ali o camisão, número oito, é o Ares, Ares tentou no meio ali, recebeu, é a chance, a batida fraquinha, fraquinha pro Marcelo Pitol, defender, sem problemas, Monassa. Segureu firme o Marcelo Pitol, o jogo agora ficou legal, aberto lá, primeiro o Brasil, agora o Concórdia, deu a resposta, o Pitol fez a defesa, mandar um grande abraço, pra minha amiga, Márcia Caldas, de Portugal, mora em Portugal, tá ligado, é disso o seguinte pra nós, Wanderlei, tá acompanhando a gente, porque aqui, com todo respeito às outras, aqui, aqui, a informação em primeiro lugar, a Rádio TV Chavante, você acompanha tudo de primeira, as informações sempre com a Rádio TV Chavante, por isso ela tá sempre ligada com a gente, e fica o convite, né, sempre acompanhando a gente, acompanhando a Rádio TV oficial do clube, vamos lá, valeu Márcia. É verdade, beleza galera, obrigado pelo carinho, todo mundo ligado conosco, acompanhando a estreia do Chavante na Série D do Campeonato Brasileiro, por enquanto perdendo aqui em Concórdia Santa Catarina, pra equipe do Concórdia pelo placar de 1x0, gol marcado pelo Claudinei no primeiro tempo, vem ali o time do Brasil afastando o perigo, lançamento feito pra Da Silva, recebeu Da Silva, vai lá Brasil, bola de Da Silva, ele pede a presença de alguém, boa bola no meio, pra Guilherme, Guilherme lançou de pé em pé, ajeitadinha na entrada da grande área, a zaga cortou parcialmente, voltou pra Guilherme, vai lutando ali com a marcação, o chute explodiu ali, o chute do Rafael, volta a bola no rebote, o Brasil mete pressão, abertura feita no lado direito pra Patrick, recolhe o Patrick, fez o drible, como joga fácil o Patrick, mais um drible, chutaram o Patrick, chutaram o Patrick, o Patrick joga com uma facilidade impressionante, ele é dono do meio campo do Brasil. É diferenciado Patrick, é impressionante o Patrick, como joga o Patrício Pena, vocês não estarem podendo copiar as imagens, mas ele dribla com uma facilidade, ele é um jogador agudo, ele vai pra cima, Patrick, sem dúvida alguma, o melhor jogador do Brasil, neste jogo de hoje, joga muita bola o Patrick, aí Mario, tudo contigo Mario, coloca na área Mario. Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, é chance pro Brasil, na bola parada, prepara-se Mario, o Brasil já criou duas oportunidades pra empatar no jogo, nesse segundo tempo, vai pintar o gol chavante, eu tenho certeza, preparado o Mario, perna esquerda, cruzou na área, toque de cabeça, é a chance, salva Sidão, salva Sidão, de novo Monassa. Da Silva primeiro, e o Dumas, fechou, e o Sidão salvou, já é o nome do jogo, Sidão, quase quase o Brasil, com a cor, eles não vão aguentar, não tem como aguentar. É pressão terrível do Brasil, pra cima do Concórdia, partiu Rafael Pernão, ali ele deu um, a bola saiu do lugar, ele pediu pra arbitragem, pra ajeitar a bola mais uma vez, vai lá Rafael Pernão, vai fazer o cruzamento, vai ser autorizado, partiu, perna direita, a bola fechadinha, passa por todo mundo, o Sidão deu um tapa nela, botou pra linha de fundo, e novo escanteio. É isso aí, é a Blitz do Brasil, é Blitz do Brasil, é lá do direito, é lá de esquerdo, Rafael Pernão, cobrou escanteio, Sidão, soqueou pra fora, agora é o Mário Henrique, que vai fazer a cobrança de escanteio. Vai pra fazer a cobrança, Mário Henrique, é a chance do Brasil, autorizado, partiu, cobrou, chegou a saga, pra cortar o perigo, bola vai voltar no rebate, pra Amaral, Amaral fez a abertura na ponta, pra Mário, lá vai o Mário, procurou, linha de fundo, perna direita, aí não, aí não é a perna boa dele, cruzou, foi forte demais, tiro de meta. É, agora o Mário cruzou com a perna direita, e ela passou por cima do gol, do Sidão, mas olha o Brasil, começou bem em segundo tempo, hein, bem em segundo tempo o Brasil, tem que manter assim, e cuidar os contra-ataques. Olha o contra-ataque, chegou o time do Concórdia, Rodriguinho ajeitou a batida, gol do Concórdia, gol do Concórdia, rapaz, 2 a 0, um contra-ataque mortal, de novo Claudinei, de novo Claudinei, rapaz, um contra-ataque mortal do Concórdia, pegou a defesa do Brasil, completamente aberta, desajeitada, 2 a 0, Concórdia, no momento em que o Brasil empilhava chances, pra cima do time catarinense, e o Brasil toma o segundo gol, Monassa. Eu dizia, né, tem que cuidar o contra-ataque, foi exatamente que isso aconteceu, só que, o resumo tá, na imagem do Rafael Dumas, ele, chamando a atenção de todo mundo ali, todo mundo se cobrando, porque não pode o Brasil tomar um gol desse, não pode o Brasil tomar um gol desse, contra-ataque rápido, calcanharzinho na bola, e o Claudinei, eu acho até que chutou de bico, o Claudinei, eu acho até que foi de bico, foi, no ângulo do Marcelo Pitol, o gol foi até bonito, viu, mas, olha, não dá pra tomar um gol como esse, da maneira como o Brasil tomou, imperdoável, 2 a 0, pra equipe do Concórdia. Rapaz, rapaz, 2 a 0, Brasil dominando, Brasil chegando, e toma o segundo gol, como que dá pra explicar isso? Quase que inexplicável, o Brasil atacando, empilhando chances, pressionando, tomou um contra-ataque, e tomou o segundo gol, olha ali a zaga, bola para o Wellington, proteção do zagueiro, a bola saiu em tiro de meta, agora já vem 2 jogadores pro aquecimento lá, o Brasil já vai mexer 2 vezes, na sequência provavelmente, porque é hora de mexer, tem que fazer alguma coisa, o Rogério, pra tentar ainda a reação, pelo menos agora, nessa altura, buscar um empate, né Monáss, que realmente complicou bastante. Bastante, complicou bastante, o Brasil tem que fazer um gol rápido, né, eu acho que é o Germano e Belém, o jogo é o Victor Jesus e Belém, o Germano e o Belém, acho que os 3 até, eu acho que os 3, vão pro jogo. Pediu a falta ali o Guilherme, não deu nada, recupera o time do Concorde, recolheu ali o camisa, número 8 é o Ares, Ares tocou no lado esquerdo, bola lançada forte pro campo de ataque, chegou ali o João Marcos, ganhou o arremesso lateral, a bola saiu, o Brasil, olha, o Brasil teve duas chances tão claras, mas tão claras, pra empatar o jogo, que é difícil de explicar que o Concorde esteja ganhando o jogo pelo placar de 2 a 0, neste momento, é impressionante, são coisas do futebol quase que inexplicáveis, bola ajeitadinha na ponta, recebeu o Mário, acabou perdendo, a jogada vem o Robson no corte, ganha o lance, ganha ali pra cima da marcação do Guilherme, a bola tá saindo, o Brasil já vai pras alterações, já vai pras alterações, são duas a partir de agora, Victor Jesus e Germano, e mais um lá, é o Beléia, é o Beléia, vai tirar os dois pontas, um já tá saindo aqui, o que é o Pernão, o 18-8, o Pernão tá indo embora, Guilherme Nunes tá saindo também, Guilherme Nunes, Guilherme Nunes tá indo embora, o Jesus entrou também, 17-11, Rafael Souza, Victor Jesus, vamos lá, vamos lá, Germano, Germano no lugar do Guilherme, vai ficar assim, o Victor Jesus, Guilherme Beléia, Victor Jesus e Germano, vão embora, o Guilherme Nunes, Rafael Souza e o Wellington, os dois pontas, que não deram resposta, Rafael e também o Wellington, e aí entram dois extremas, o Beléia por um lado, o Victor Jesus pelo outro, e o Germano no lugar do Guilherme, a gente falava isso, a situação dos pontos, exatamente, vamos ver se melhora, porque realmente a gente não conseguiu, construir jogadas pelo lado de campo, não fosse a participação efetiva, e quase decisiva, nos lances de ataque do Brasil, do Patrick, nós não teríamos criado muita coisa não, porque os pontos realmente, não funcionaram esta tarde aqui, boa sorte para o Victor Jesus, também aí para o nosso, Beléia, para tentar buscar a reação do jogo, nós temos tempo, são 10 minutos apenas, desbola rolando, neste segundo tempo, dá 2 a 0 para o Concórdia, aqui em Santa Catarina, olha o time do Concórdia, trabalhando o lançamento feito, bateu na marcação, melhor para a Baral, recuperou rapidamente, tocando bola na ponta, se manda lá o Beléia, na força, vai Beléia, ganhou o lance, lançou, bola para a da Silva, antecipa por ali o Perema, ganha o lance o zagueirão, já vai no contra-ataque, o Rodriguinho recebeu na ponta, é o Concórdia, invadiu a área, adiantou demais, para a sorte do Brasil, quando o Concórdia chega no contra-ataque, chega com uma velocidade espantosa, não é Bonassa? É, agora vai acontecer mais vezes isso, né, o Brasil vai precisar fazer um gol, pelo menos, para entrar no jogo, o Brasil não está no jogo, vai ter que entrar no jogo, e vai dar o contra-ataque para o time do Concórdia, eu disse que o Brasil não está no jogo, agora, o Brasil saiu do jogo, no momento em que tomou o segundo gol, antes de tomar o segundo gol, o Brasil criou duas, três vezes a oportunidade de fazer o gol, e não fez. Olha, a bola de Beléia recebeu pela direita, é o Brasil trabalhando para Amaral, o Amaral vai tocando bola para Patrick, recebe Patrick, fez a abertura na ponta, se manda Chicão, o Victor Jesus pede, bola tocada de Patrick, Patrick para Germano, lá vai Germano, perna direita, não Germano, errou tudo Germano, mandou a bola lá para fora, quase do estádio, o da Silva estava a dois metros do Germano, se o Germano toca, se o Germano enxerga o da Silva, aí ele poderia ter que criar uma jogada de mais perigo, o Germano tentou um cruzamento, mas colocou a bola por trás, jogou. Vai para fazer a reposição, chegamos à marca de 12 minutos, deste segundo tempo, dois para o Concórdia, zero para o Brasil, é o Xavante estreando mal no campeonato brasileiro da Série D, ainda tenta uma reação no jogo, teria que fazer um gol agora para buscar a reação, vinha voltando ali o atacante, camisa número 9, o Rodriguinho, a arbitragem marcou impedimento no ataque do Concórdia, vai para fazer a cobrança, Amaral tem pressa, Amaral para Rafael Dumas, o Brasil precisa acelerar o jogo, precisa ter pressa, para buscar um golzinho inicialmente, depois meter pressão para cima do Concórdia, que vai fazer sua primeira alteração no jogo, neste momento a alteração está sendo processada, o Hector camisa 10 está saindo, vamos ver quem é que vai entrar, muito aplaudido aí o camisa 10, o Hector, bom jogador, vai entrar, vamos lá, quarto árbitro, levanta essa placa aí, quarto árbitro, ele não levantou a placa? Bola do Chicão, Chicão lançando na ponta para o Victor Jesus, vai o Victor Jesus, bateu ali na marcação, melhor para o Victor, tentou o drible, ganhou a jogada, bola saiu, em arrebesso lateral, o Brasil tem cobrança com o Amaral, Amaral vai colocar ali na entrada, grande área, o Brasil no ataque, Lucas, Lucas Luzi, Lucas, camisa 15, Lucas, camisa 15, vai fazer a cobrança ali, o Amaral do lateral para colocar na área, autorizado, bola erguida na área, chegou a zaga, boa essa zaga aí do Concórdia, bola ficou pipocando na área, levantamento feito, é a chance, a zaga cortou, voltou, rebote para a Beléia, meteu na área, olha a chance do gol, salvou, voltou, não faz, o Brasil não faz, o Brasil não faz, impressionante, bola na cara do gol, bola para ir para a rede, e ninguém conseguiu botar essa bola na rede, o Brasil acumula chances perdidas, é impressionante, ali agora o Beléia tinha que dar com força, o Beléia chutou, não tão forte assim, e o goleiro defendeu na volta de novo, o Brasil teve a chance, não conseguiu marcar, é impressionante, o Brasil não consegue colocar a bola na rede, rapaz, muitas oportunidades criadas, falta de capacidade ali, de definição, com clareza, para que o Brasil possa chegar ao gol, e tentar a reação na partida, está perdendo pelo placar de 2 a 0, lateral será cobrado, o árbitrage deu uma falta no campo defensivo, é o Brasil que vai fazer a cobrança com o Rafael Dumas, olha, uma sucessão de chances criadas no segundo tempo, chegou ali o zagueiro, camisa 4, o Perema cortando, a bola volta no rebote para Germano, lá vai Germano, o Brasil vai recomeçar no campo defensivo, com o João Marcos, o João Marcos recuando, bola para o goleiro Marcelo Pitol, bola de Marcelo Pitol, Marcelo Pitol chutando para o campo ofensivo, não há ninguém, apenas o zagueiro para cortar, a bola vai voltar no rebote, na intermediária, campo de defesa, pelo grande círculo, mais ou menos, ali com o Germano, Germano para Chicão, Chicão para Germano, Germano vai na raça ali, levando, ganhou, tentou mais um drible, acabou perdendo, bola bateu na marcação, voltou para Chicão, Chicão para Victor Jesus, e rapaz, perdeu o controle de bola, o Victor Jesus, a bola saiu em lateral, lateral lado esquerdo, vai para fazer a cobrança, prepara-se o time do Concórdia, é o TT Camisa 6, para fazer a cobrança, ontem o Caxias estreou, perdeu, daqui a pouco a gente vai tentar, até atualizar os resultados, aí ó, da série D no grupo do Brasil, se você está com a internet na mão, aí para vermos os resultados, Caxias perdeu na estreia, o Brasil está perdendo na estreia, e os gaúchos começando mal, vamos ver, bola ali, no lado esquerdo, para a TT Arbitragem, marcou uma falta, para a equipe do Concórdia, cobrar no campo defensivo, chegamos a marca de 15 minutos e 30 segundos, desse segundo tempo, 2 a 0, vai vencendo o Concórdia, Concórdia aqui no oeste de Santa Catarina, o Brasil volta a campo, no próximo domingo, no momento, o Freitas, contra a equipe do Paraná, o São Joense, é, o outro jogo, 0 a 0, começou às 4 da tarde, aí Moré e Ircílio Luz, Vendelei, Novo Hamburgo, e Camburgo, jogo das 6 da tarde, e ontem, o São José Ense venceu o Caxias, pelo placar, de 2 a 1, isso aqui é que está ligadinho com a gente, aí Moré e Ircílio Luz, o trio, Franciele, Helena e Jennifer, que galera maravilhosa, um beijo, trio de aço do Brasil, um abraço, meninas, do Grêmio Esportivo Brasil, bola de da Silva, da Silva tocando no meio, ele recebeu na intermediária, o Belé, brigou com a marcação, não ouvi nada, a bola sobrou na ponta, o time do Concórdia, já arma contra-ataque na velocidade do Claudinei, recebeu com a perna esquerda, ajeita a bola para o Rodriguinho, o Rodriguinho tocou para a Robson, bom time do Concórdia, muito bem organizado, bem treinado, com bons jogadores, olha esse Concórdia aí, vai incomodar, vai incomodar na chave, é um bom time, a abertura feita na ponta, é a projeção lá do Rodriguinho, o Rodriguinho recebeu com a perna esquerda, de pé em pé, ajeitou a bola para a Lucas, lançou para ninguém, recupera ali o time do Brasil, rechaça a bola ali, o jogador Belé, a Belé para a da Silva, foi empurrado da Silva ali pelo zagueiro, camisa número 3, William Alves fez a falta, e a arbitragem marcou falta para a equipe Chavante, no campo de ataque, o Brasil parece que agora, está um pouco, precisa acelerar mais o jogo, né Monás, está cadenciando demais, sentiu o efeito do segundo gol, lá vai Belé, recebeu Belé, botou velocidade, vai tentar, fez o drible, invadiu a área, vai fazer, bateu, não, 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 se deu, se deu, se deu, milagre, numa jogada estupenda, maravilhosa, excepcional do Belé, e driblou todo mundo, e na hora de concluir, cresceu um gigante chamado Sidão, para salvar o time do Concórdia, é rapaz, é aquelas tardes, Morassa, intermináveis, intermináveis, Morassa, olha, que jogada do Belé, ele fez uma jogada sensacional, passou por dois jogadores, entrou na área, e aí tentou deslocar, tirar de Sidão, só que não conseguiu, Sidão fez a defesa, baita defesa do Sidão, é o nome do jogo, se não é o Sidão, o Brasil estava ganhando esse jogo, se não é o Sidão, o Brasil estava ganhando esse jogo, é impressionante, fez quatro defesas, sensacionais, e vai parar o jogo em seguida, porque o próprio Sidão, está reclamando de dor na perna, ele vai pedir para parar em seguidinha, Sidão gigante, pegou tudo, e vem pegando tudo, o Brasil não consegue furar, o paredão chamado Sidão, bola no lado esquerdo, para o Mário, Mário para Amaral, é aquilo que falou o Monasso, o Brasil já criou volume, situações para ter feito no mínimo, três gols aqui, e não faz, bola insiste em não entrar, recolheu ali o João Marcos, o João Marcos tentou no campo de ataque, a zaga cortando, volta o rebote ali, para o Rafael Dumas, no campo de defesa, ele faz o recuo ali, para o Marcelo Pitol, sai jogando com os pés, Marcelo Pitol, já vamos para 18h30, Marcelo Pitol, deu um chutão para o campo ofensivo, chega o zagueiro rebatendo, a bola vai sobrar no lado esquerdo, para a TT, está marcado ali pelo Victor Jesus, ele deu um chutão para o campo de ataque, a bola vai sobrar para o João Marcos, João Marcos de cabeça, ajeitando para Germano, Germano devolvendo para João Marcos, é o Brasil trabalhando no campo de defesa, a bola para o jogador, que é o Rafael Dumas, recebe Rafael Dumas, Rafael Dumas para Beléia, Beléia tentou o drible, a bola escapuliu dele ali, voltou no rebote, na tentativa, perdeu o Chicão, lá vai no contra-ataque, o time do Concorde, a bola ajeitada ali, para Claudinei, para Lucas, para Claudinei, recebeu, tem condições, é a chance do time de Santa Catarina, bom esse ponto a Claudinei, tentou a inversão agora, lá no lado direito para Miguel, boa bola, recebeu, perna direita, cruzou na área, chega João Marcos, para cortar de cabeça, vai sair do gol lá, Marcelo Pitol, para fazer a defesa. O lance anterior ficou bem evidente, Vanderlei, o Claudinei levou vantagem, para o Chicão, que quando ele sentiu, que perdeu a bola, não poderia fazer a falta, ele ia agarrar a camisa do jogador, ele parou, porque já tem amarelo, teria expulso, tem essa dificuldade, o Brasil também, essa questão do Chicão, não tem como fazer a segunda falta, senão vai para a rua. Agora o Beléia na raça, acabou ganhando, entrou bem Beléia, deu outro ritmo, está voando Beléia no jogo, o Elton não conseguiu jogar, o Rafael Pernão também não, vamos ver, está faltando encaixar o Victor Jesus, aqui na ponta, pelo lado direito, essa bola tem que chegar mais para ele, o Brasil está preferencialmente, jogando pelo lado esquerdo, com o Beléia, que entrou bem, Patrick tentou o drible, acabou perdendo ali no meio campo, recuperou o Lucas, de pé em pé, o time errou agora, passe de graça, é o Brasil que pode sair no contra-ataque com o Mário, lá vai o Mário, está curtindo uma de meia ali, ganhou, se jogou, não houve nada, perdeu o Mário, e se manda o time do Concórdia, mais uma vez, bola na ponta, pelo lado direito, recebeu lá o camisa número 11, que é o Marquinhos, Marquinhos dominando, fazendo recuo para o Robson, ali no círculo central do gramado, ele domina, ajeita a bola ali para o Ares, Ares tocou na ponta, recebeu ali o TTT para Ares, é o time de Santa Catarina dominando, bola do Ares, ajeitou de pé em pé para Lucas, veio o Lucas brigando, perdeu, Germano na recuperação, foi o João Marcos que recuperou, tocando para Germano, Germano recuando para Victor Jesus, toca a bola ali para o Chicão, o Chicão recua, bola para Marcelo Pitol, Vamos para 21 minutos de bola rolando no segundo tempo do Brasil, que criou muito nesse segundo tempo, que operou jogadas ofensivas, e que transforma a Sidão num verdadeiro gigante do jogo, fazendo defesas excepcionais, já o Concórdia foi uma vez no segundo tempo, fez o golzinho, e como consequência vai vencendo pelo placar de 2 a 0, coisas do futebol, Monassa. Na verdade, no primeiro tempo, a chance que teve o Concórdia fez o gol, no segundo tempo, a chance que teve fez o gol, duas vezes, dois gols, é assim né, fazer o que? É rapaz, lançamento feito lá na ponta para Miguel, perdeu o controle, a bola saiu, o Brasil tem cobrança de lateral, agora sim, já temos a sombra, preenchendo todo o gramado aqui, em Concórdia, o sol está indo embora, o que evidentemente ameniza um pouquinho a temperatura alta, o alto calor, a bola saiu em lateral, que será cobrada pelo time do Brasil, lá pelo lado esquerdo, prepara-se para fazer a cobrança lá, o Mário, vamos para 22, prepara-se Mário, vai para fazer a cobrança, o Rogério Zimmer está indignado lá no seu reservado, né Monassa, parece que não está acreditando naquilo que está vendo o Rogério Zimmer. É porque o Concórdia criou duas chances praticamente e fez, e o Brasil criou cinco, e no mínimo quatro grandes defesas do Sidão, o Brasil não está conseguindo ser efetivo, cria, mas não consegue fazer os gols, agora vamos lá, tem uma chance o Brasil, escantei. lateral, lateral, e o Amaral já se manda para lá, para colocar essa bola na entrada grande área, é o Brasil que insiste, olha, se fizer um golzinho agora, incendeia o jogo, né, vai para a bola, Amaral, autorizado, fez o levantamento, na entrada grande área, tentou o da Silva, a zaga cortou, a bola volta no rebote para o Amaral, que apenas protege, para que ela saia, para que ele próprio faça novamente, a cobrança da lateral, pelo lado esquerdo, ele toca a bola para a da Silva, a da Silva briga com a marcação, foi empurrado, e não foi nada, a da Silva caiu sobre a bola, e toque, né? É, agora, até pode, que não tem perfeição sempre, né, Wanderlei, não tem 100% de acertos, pode acontecer de uma hora para a outra, agora, bola levantada na área, é difícil, é muito complicado, o sistema de defesa da equipe do Concorde, não só os zagueiros, como os laterais, são muito altos, e aí, insistir, insistir na bola aérea, por enquanto, não está dando certo. Olha o lançamento feito, ali no campo ofensivo, Rodriguinho, é o time do Concorde, levando o perigo, mais uma vez, bola de Rodriguinho, recuou mal, chegou Victor Jesus, desvia, colocando a bola para fora, cedendo a lateral para a equipe do Concorde, a fazer a cobrança, pelo lado esquerdo, com o TT, e é lógico, sem nenhuma pressa, TT, para fazer a batida, o Brasil veio tão preparado para esse jogo, treinou muito, veio embalado, depois de dois grandes jogos, contra o Atlético, imaginava levar daqui, pelo menos, um empate, mas vê as chances reduzidas, a cada passada de tempo, agora, houve um desvio ali do João Marcos, a bola saiu em escanteio, para a equipe do Concorde, Amonassar. É, o Concorde, de vez em quando, dá umas estocadas, como agora, né, ali, o chute de fora da área, do Camisa 7, Claudinei, autor dos dois gols da equipe, aqui do, do Galo do Oeste, escanteio para a equipe, catarinense, quem sabe, no contra-ataque, recupera essa bola, ali, armo contra o pai, que faz o gol. Aí, para fazer a cobrança, o Concorde, a bola suspensa ali na entrada, a grande área, chegou a zaga do Brasil, para cortar o perigo, aí voltaram o rebote ali, para Victor Jesus, ganhou a jogada, a Beléia, a Beléia lançou para Patrick, muito forte, tinha que ser um pouquinho, mais curto, porque daí, o Patrick teria condição, de fazer projeção, aqui pela direita, hein, Monassa. O Brasil vai trocar em seguida de novo, eu estou vendo o Papa chamar, acho que vamos ter estreia, o Tony, o Tony vai estrear com a camisa do Brasil, lateral direita. Agora o time do Concórdia, tentou um chute de longe, a bola foi sobre o gol, ali do Marcelo Pitó, que tem toda a pressa do mundo, rapidamente fazendo a reposição, tocando bola para Chicão, recebe Chicão, trabalha ali o Chicão, dominando, dois para a equipe do Concórdia, zero para a equipe Chavante, o Brasil não consegue a reação no jogo, foram tantas as tentativas, aliás, tantas as oportunidades criadas, que realmente, a gente não entende por que essa bola não entrou, rapaz. Bola para Germano, domina Germano, o jogo está parado, tem jogador do Concórdia caído. É, isso vai ser, agora vai acontecer, né, Câmbra, Câmbra ali do Camisa 11, o Marquinhos, vai embora o Marquinhos, vai ter troca a equipe do Concórdia, o Camisa 11 vai embora, jogo parado, o Álvaro poderia, o Álvaro poderia aproveitar, que parou o jogo para retirar o jogador, e dar a oportunidade aí de ter a hidratação, para não parar o jogo de novo, né, parada técnica, poderia ser feita agora, aproveita agora e já faz a parada técnica, mas não, o jogador está caído no gramado, tá ali, o Pitol, agora sim, parada técnica agora, agora sim, acertou o Álvaro, tá bem, seu juiz, aí, obrigado, viu, juiz, obrigado por me atender, viu, tá certo, é isso aí mesmo, parada técnica, Van Der Ney, e o Concórdio deve fazer mais uma troca, e o Tony, camisa 20, lateral direito, vai fazer a sua estreia, ele que chegou esta semana no Brasil, chegou a semana passada, né, porque estamos já começando uma semana nova, o domingo já é começando uma nova semana, então ele chegou semana passada no Brasil, e ele vai para o jogo em seguida, o camisa 20, o Tony. Pois é, rapaz, o que falar desse jogo, né, Monássio, o Brasil começou um segundo tempo alucinante, criando, no mínimo, três, três A, de arrancada, assim, três oportunidades antes do segundo gol do Concórdia, foram quatro defesas do Sidão, né, claríssimas para chegar ao gol, para empatar, e até mesmo para virar naquele começo de segundo tempo ali, não fez, Sidão operou verdadeiros milagres, aí, aí, toma o segundo gol, tem a chance de fazer o gol para encostar com o Belé, e o Sidão operou um novo, um novo milagre, quer dizer, o Brasil, que já tinha criado no primeiro tempo alguma coisa, né, que, que, que obrigou o Sidão também a fazer grandes defesas, voltou alucinante para o segundo tempo, mas sem a condição e a capacidade de definir, de colocar a bola na rede, não adianta, futebol, Monássio, é bola na rede, tu concorda que, é bola na casinha, não adianta, é, seria muito melhor o Brasil sair daqui hoje, criando uma única oportunidade, ganhando o jogo de 1 a 0, e tomando o sufoco do Concórdia toda tarde, não teria problema nenhum, tem que finalizar melhor, né, tu concordas que o Brasil não está acostumado a tomar gols, como esses de hoje? Primeiro gol, passou toda a área, a gente tem uma zaga que é bem forte, tal, 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 firme, tomamos aquele gol, não é muito comum o Brasil tomar, e o segundo gol foi contra-ataque, os caras, brincaram, para fazer o segundo gol, o Brasil não está acostumado a tomar esses gols, troca no, entra o camisa, entra o camisa 15, não, não é o camisa 15, não, não é, o 11 já saiu, não é, o 11 é o Marquinhos, não é o 15, o 15 já entrou, né, o Brasil está saindo o Chicão, e está entrando o Tony, não, o 5 está saindo lá, no Brasil entrou o Tony agora, saiu o Chicão, isso, e entra, e sai o Miguel, camisa 20, entrou, bola para Germano, recebeu Germano, Germano tocando, bola para Patrick, acabou perdendo, recuperou a equipe do Concorda, que já parte no contra-ataque, melhor para João Marcos, que rebate de qualquer maneira, Bola fica picando ali na entrada, grande área, chegou para afastar definitivamente o Concorda, chutão foi dado, a bola voltou no rebote para Mário, Mário ajeitou no meio para Amaral, bola de Amaral, Amaral lançou para ninguém, chegou o TT, botou bola no peito, ela vai sair, o TT deu um bico de qualquer maneira, evita que ela saia, volta o rebote para João Marcos, João Marcos, Vitão, Vitão entrou portanto, bola de Germano, bola de Germano, dominando, lá vai Germano, Germano fez a abertura para o Tony, aí Tony, estreando com a camisa do Brasil, meteu na entrada, grande área, chegou a zaga cortando, agora vai voltar no rebote para Amaral, Amaral briga ali com a marcação, do camisa número 9, que é o Rodriguinho, bola recuada de longe para o Marcelo Pitol, vai sair jogando o Marcelo Pitol, Marcelo Pitol para a Tony, é o zagueiro pela direita, aliás, lateral pela direita, fazendo a sua estreia hoje, lançando forte para Victor Jesus, chegou brigando com a marcação, antecipa por ali o TT, volta o rebote para o time de Santa Catarina, a bola chutada de qualquer jeito, é chutão para lá, chutão para cá, a bola rola pouco agora, o jogo fica feio neste momento, de 2 a 0 para a equipe do Concórdia, lançamento feito para a Luca, a Luca acabou recuando de longe, recuou, bola ali para o camisa número 4, que é o Perema, bola de Perema, mais um chutão, agora a bola sai em lateral, pelo lado esquerdo, o Brasil vai para fazer a cobrança, já vamos para quase 30 minutos, 29 e 40 neste segundo tempo, 2 a 0 para o Concórdia, bola para Germano, bola de Germano, Germano errou tudo, agora parece, a impressão que eu fiquei, o Monás, é que o Brasil sentiu o segundo gol do Concórdia, com certeza, porque o Brasil, naquele momento ali, o Brasil era a melhor em campo, já havia criado 3 situações para marcar, aliás, quando não marcou, deu o contra-ataque, saiu o segundo gol, e agora com essas trocas aí, Wanderlei, por exemplo, o Belém entrou bem no jogo, o Victor Jesus está sendo pouco acionado, tem que entrar mais no jogo, o Victor Jesus também, a bola acabou saindo, a arbitragem pegou uma falta no campo de ataque, pelo lado esquerdo, é o Brasil que tem pressa para fazer a cobrança com Rafael Dumas, Rafael Dumas toca a bola para João Marcos, João Marcos para Germano, domina no grande círculo, no gramado Germano, fez abertura aqui no lado direito, para a projeção do Tony, e recebe Tony, Tony para Victor Jesus, encara Victor Jesus, faz devolução para Tony, Tony vai jogar mais uma vez com João Marcos, é o time do Brasil tocando, procurando algum espaço, algum furo ali, no meio da defesa, do Concórdia que volta toda, voltou para Amaral, Amaral de cabeça, ajeitou, boa bola de pé em pé para Patrick, rasga a TT de qualquer jeito, afasta o perigo, a bola vai saindo em lateral para a equipe do Brasil fazer a cobrança, pelo lado esquerdo, vai fazer a cobrança, prepara-se Rafael Dumas, tem pressa para cobrar no campo de defesa, recuando a bola para Marcelo Pitol, Marcelo Pitol, ajeita para João Marcos, e recebe João Marcos, João Marcos tocou no lado direito para Tony, lá vai o Tony, Tony toca para Germano, é o chavante de pé em pé, bola de Germano, Germano ajeitando, bola para Patrick, Patrick tocou no meio para Amaral, o Brasil tenta fazer a progressão, bola de Amaral, Amaral para Beléia, recebeu Beléia, Beléia para Patrick, lá vai, Patrick também caiu um pouquinho de produção, olha o Beléia, invadiu, tem a chance, ajeitou, bateu, se dão, se dão, levantamento feito, é a chance para da Silva, vai fazer, bateu, pênalti, ele vai dar fora da área ou dentro da área, vamos ver, toque não, é pênalti, ele marcou pênalti, é pênalti para o Brasil, é pênalti no chute do da Silva, o zagueiro cortou com o braço, pênalti para o chavante, pênalti cometido pelo camisa 13, o William Alves, colocou a mão na bola, com o da Silva, no rebote do Beléia, aliás, de novo Beléia, a bola perdida, o Beléia recuperou, chutou, o da Silva defendeu, no rebote, sobrou para o da Silva, ele virou, olha, poderia ser o gol da Silva, poderia, porque tinha endereço certo, o camisa 3, o William Alves, colocou a mão na bola, levou a amarelo, e aos 30 minutos, 32 minutos da avanço dele, teremos aí certamente, mais quase 20 minutos de jogo, Mário, Mário Henrique, Mário Henrique, vai lá Mário, é extremamente importante fazer esse gol, Mário, para que o Brasil consiga ainda a reação, e buscar esse empate aqui em Santa Catarina, vai Mário, lateral esquerdo, camisa 6, no duelo contra Sidão, que é um gigante no jogo até aqui, estou levando fé no Mário, vai lá, Mário com a perna esquerda, calibra, e bota definitivamente essa bola na rede, partiu, bateu, gol, 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 chavante, Mário cobrou bem demais, perna esquerda, tirou o Sidão, ufa Sidão, ufa Sidão, ele não conseguiu pegar, chute perfeito do Mário no cantinho, são 33 minutos, dá tempo, chavante, dá tempo, chavante, Moura Sá, qualidade, tranquilidade, e perfeição, a batida de pênalti do Mário Henrique, ele bate forte, mas desta vez, ele colocou, canto direito, baixo do Sidão, ele foi para o lado esquerdo, desta vez, Sidão, não deu para ti não, meu amigo, o Mário Henrique faz o gol, coloca o Brasil, recoloca o Brasil no jogo, tem muito tempo, eu acredito, vamos lá, vamos lá, chavante, Mário Henrique, coloca na rede, 2x1 para eles, vamos lá, Brasil, que dá, é rapaz, 2x0, estava injusto demais, 2x0, estava doído demais, estava pesado demais, em razão daquilo, que tudo o Brasil havia criado, nesse segundo tempo, transformando esse Sidão, no melhor em campo até aqui, estava doloroso demais, 2x0, agora, está mais com cara, olha a chance abatida, minha nossa senhora, quase, quase, quase o Concórdia fez o terceiro, numa girada dentro da área, tem que ter atenção aí, monassa, é o Vitão, o Vitão tem quase, acho que dois metros de altura, até parecia que é jogador de basquete ou de vôlei, porque pela estatura do atleta do Concórdia, virou para cima da marcação, e por pouco, por pouco, ele não faz o terceiro gol, vamos lá, vamos lá que dá, vamos lá da Silva, brigou, o rapaz, a bola acabou sendo desviada pelo TT, o tempo é importante, trocar aqui o placar, aqui monassa, fala um pouquinho do jogo aí para a gente, lateral para o Brasil, o Chavante está no campo de ataque, torcedor, o Brunego, ele começa a pular da arquibancada, incentivar o time, Tônico vai colocar a bola na área, 2x1, quem sabe, quem sabe, olha o empate agora, Vanderlei, já é para comemorar, viu, já é para comemorar o empate, devido às circunstâncias do jogo, e é justo até o Brasil empate estar nesse jogo, que praticamente, tirando os dois gols e essa jogada do Vitão, o Brasil foi senhor, principalmente, das oportunidades, teve cinco chances de gol praticamente, com quatro defesas do Sidão, eu estou levando fé nesse empate, eu acho que a gente busca esse empate ainda, bola de Amaral, domina Amaral, Amaral para Tony, entrou bem no jogo Tony, bola de Tony, Tony lançou para Victor Jesus, perdeu o controle, chegou ali afastando, de qualquer maneira a zaga, volta ali na proteção ali do Titão, o Titão tocou, bola recuada ali, de graça para Tony, Tony para Patrick, Patrick tentou a devolução para Tony, o jogo fica picotado aqui, voltou, o arbitragem está parando, e marcando uma falta para a equipe do Concórdia, vai dar cartão amarelo para o vermelho, para o João Marcos, não, 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 está expulso a nossa frente aqui, os dois jogadores juntos ali, agora errou o árbitro, ele expulsou o João Marcos, olha Wanderley, olha, não foi lance para vermelho, foi choque, tanto que os dois jogadores, cada um caiu para um lado, e o árbitro achou, e aí onde é que está o assistente, que está do lado, o assistente, está paradinho ali, o que a gente falava lá no começo o João Marcos o João Marcos não é violento, começa por aí o João Marcos não é violento, começa por aí o João Marcos foi na jogada é o João Marcos que está sangrando, inclusive foi um choque os dois jogadores se chocaram e o árbitro expulsou o João Marcos não, não, não agora o árbitro brincou ele estava indo muito bem, agora ele brincou o árbitro, brincou o árbitro e o quarto o árbitro não viu, está do outro lado e o assistente também não viu nada, o João Marcos está incrédulo o Amaral foi para cima do árbitro, mas não adianta bom, agora 36 e 30, o Brasil com o homem a menos mas você entendeu agora? ele expulsou o João Marcos e deu o amarelo para o Vitão o jogador que estava lá dividido com o João Marcos se foi uma agressão do João Marcos, como é que ele vai expulsar o jogador do Brasil e vai dar cartão amarelo para o jogador do Concórdia? não tem, não existe isso que o árbitro está fazendo não existe é, tem que ver ali bom, resumindo o Brasil está prejudicado o João Marcos fora o Brasil com o homem a menos vai ter que ser heróico o Chavante agora indo para 37 o Brasil perde por 2 a 1 com o homem a menos vai voltar o Amaral ali para repor ali para ser o zagueiro ao lado do Germano quer dizer, está impedido ali o atacante pô, aquele bandeira não marca nada também, né? agora foi falta e ele não deu aí começa a arbitragem, né? começa a arbitragem, aquilo que eu digo começa a arbitragem a pipocar falta para o gol do Concórdia e o juiz pipocou e não deu olha a bola tocada na entrada a grande área chegou Sidão sai do gol para fazer a defesa mas isso é Chavante vai ser na raça vai ser dramático até o final o Brasil ainda com condições de buscar esse golzinho para levar esse ponto extremamente importante aqui de Santa Catarina o Brasil no conjunto da obra no jogo olha, é um resultado doído dolorido pelo número de oportunidades criadas pelo batalhão de chances desperdiçadas por nós termos transformado o Sidão no melhor jogador em campo no segundo tempo principalmente dois a um está dando o Concórdia que praticamente tirou duas bolas a gol e fez dois gols que coisa e os detalhes eu já estava pronto para dizer o seguinte Wanderlei nos últimos 15 minutos Concórdia já está babando na gravata aí vai expulso o João Marques agora vai igualar são 10 contra 11 agora iguala tudo, né? é rapaz o Brasil prejudicado neste momento do jogo com um homem a menos vai ter que ser oi Cuxavante o time do Concórdia tem espaço maior agora toca de pé em pé perdeu ali vem o Tony na recuperação mas o Brasil é muita raça o Brasil tem condições lançamento feito chegou por ali o jogador Perema para cortar ajeita para TT TT tocou no meio recebeu o jogador do Brasil caído é o Amaral agora eu estou curioso eu estou curioso eu estou muito curioso para ver a súmula do árbitro eu estou curioso para ver a súmula do árbitro o que ele vai mostrar o que ele vai botar na súmula em relação ao cartão amarelo do jogador do Concórdia vai dizer que foi uma jogada temerária? vai mudar o Brasil e aí? bom, o Brasil vai mudar agora Gutierrez Gutierrez os zagueiros estreia saiu o Amaral que não tem mais nenhuma condição tomara que não seja nada de grave com o Amaral ele sai mancando lá rapidamente o Marcelo Pitó até evitou que a marca entrasse em campo para tirar o Amaral o Amaral saiu sentindo muitas dores tomara que não seja nada de grave está o zagueiro entrando fazendo sua estreia também olha o time ali do Concórdia tentou melhor para o Tony o Tony recuando bola rebate de qualquer o que ele vai fazer? agora vai acomodar de um lado do outro agora ele se perdeu completamente ele se perdeu ele se perdeu ele se perdeu quando expulsou o João Marcos ele se perdeu quando expulsou o João Marcos e deu o cartão amarelo para o jogador um choque repito repito ele deu um choque entre dois jogadores ele mostra vermelho para um e amarelo para o outro pior que ele está matando o jogo o tempo está passando o Brasil não consegue reagir 39,50 39,50 o Brasil precisa fazer essa bola andar tem tempo ainda para buscar o empate mesmo com o homem a menos bola ajeitadinha aqui no meio para o TT no campo defensivo ele recua perigosamente a bola para o Sidão chegou lá brigando isso tem que adiantar a marcação vai Patrick vamos para cima deles vamos recuperar essa bola o Brasil tem condições mesmo com o homem a menos de buscar esse gol de empate ali no meio o Germano dominando a jogada ganhando o lance recolhe na intermediária próxima ao grande círculo do gramado devolvendo a bola para o Dumas Dumas tocou na ponta recebeu por lá dominou o Mário o Mário ajeitou no meio lá vai o time chavante bola de Beleia Beleia ajeitou na ponta recebeu aí o Brasil chegando vai lá Beleia bota essa bola na área Beleia dominou perna direita fez o drible ganhou na marcação fez o cruzamento na entrada grande área a bola passa por todo mundo chega a zaga e desvia sede lateral próxima bandeira de escanteio Brasil vai para a pressão nessa reta final 41 minutos já vamos jogar Beleia Beleia está cavando uma vaga de misturar é verdade jogando muita bola Beleia vai para fazer a cobrança da lateral o Tony vai colocar na entrada grande área olha ali o da Silva ajeitou chega a zaga espana de qualquer maneira a bola vai voltar para Rafael Dumas errou ali o tempo da bola Rafael Dumas tentou na jogada falta para o time do falta cometido pelo Gutierrez é o Gutierrez fez a falta o Vitão não aceita a desculpa do jogador do Brasil o Beleia reclama com o árbitro não sei o que o Beleia está reclamando com o árbitro ali o árbitro do jogo o árbitro do Mato Grosso do Sul agora o Concorde não tem pressa nenhuma o jogador está caído eu vou ficar atento para saber o que ele vai dar de acréscimos o Concorde vai meter mais duas alterações certamente para ganhar tempo vamos para 41 e 30 é o 14 o Brasil um homem a menos o João Marcos foi expulso minha nossa senhora rapaz duas alterações aí Monassa o Caio entrando o Caio no lugar do Claudinei e o 16 o Dereck entrando no lugar do Rodriguinho portanto duas alterações mas para ganhar tempo para matar o jogo para não deixar o Brasil crescer para não deixar o Brasil pressionar 2 a 1 vai vencendo a equipe o 7 e o 9 deixaram o jogo é rapaz lamentável né o juiz vinha tão bem nós vínhamos elogiando ele aqui rapaz numa belíssima atuação e aí agora no final ele fez uma alambança expulsou injustamente o João Marcos prejudicou o Brasil que tem um homem a menos 42 42 o tempo vai esgotando aí as possibilidades mas dá tempo o Brasil precisa acreditar ainda que dá tempo para provocar um ataque aí mortal e empatar esse jogo seria extremamente importante levar esse pontinho aqui de Santa Catarina olha o levantamento feito ali na entrada grande área é a presença do Concórdia o Brasil agora tem dificuldades dá mais espaço em razão de um homem a menos bola lançada de pé em pé abertura feita na ponta vai acontecer o levantamento na entrada grande área chega Gutierrez de cabeça cortou parcialmente rebote chute para a linha de fundo sem perigo algum aí para a reposição Marcelo Pitol que tem toda a pressa do mundo toda a pressa vamos para 43 vai Marcelo Pitol Marcelo Pitol tocando bola para Gutierrez Gutierrez ajeita aqui no lado direito para Tony o Brasil sai trabalhando no campo defensivo bola de Tony perna direita deu um chutão agora lá para o campo de ataque lá vai o da Silva rapaz falta no da Silva e que falta boa falta no da Silva e que falta boa quem sabe agora o Brasil nessa bola parada rapaz seria justo demais empatar esse jogo seria extremamente importante levar esse ponto para Pelotas e é uma falta frontal de média distância que pode levar perigo ao gol do Sidão quem sabe agora Sidão você não fale aí Sidão você não toma um frango você não sei lá mas o Brasil quem sabe nessa bola parada não toma não faz o gol 43 e 40 43 e 40 quem ajeitou para a cobrança por ali é o é o Tony é o estreante Tony rapaz é o Tony já pensou em se dar com gol de falta seria tudo de sensacional vai para a bola Tony rapaz que bola Tony vamos lá vamos na fé vamos na energia na ação chavante na bola parada contra o duelo ali contra o goleiro Sidão se passar pela barreira é gol Wanderlei vai Sidão autorizado não não o Tony pegou muito mal mas põe mal nisso isolou não dá se tivesse colocado três traves uma em cima da outra mesmo assim ela encobriria foi muito alto colocou a bola quase fora do estádio cobrança errada mas teve personalidade pegou e bateu a falta o Tony finalzinho de jogo estou de olho na arbitragem saber quantos minutos já cresce com várias substituições Wanderlei e também com a parada técnica jogador saindo de maca a expulsão do João Marcos é jogo para no mínimo no mínimo oito minutos de oito a nove minutos não dá não vai dar isso pode ter certeza tu acha que ele vai dar oito sinceramente deveria né ou deve olha a bola tocada ali na ponta chegou o time do Concórdia tem desvio aparece Gutierrez ganha o lance e rapaz errou na sequência olha o Concórdia vai fazer eles podem também perder gol né a gente perdeu tanto gol que o gol que o Concórdia perde agora é algo assim também incrível inacreditável azar deles bola tocada é o Brasil que insiste já na reposição sete minutos vamos para sete quase acertou hein Manasso acertou uma tá bom sete né Manasso vamos lá bola tocada é o time do Concórdia chegando portanto vamos a cinquenta e dois Gutierrez rasga de qualquer maneira mesmo assim a bola sobrou no lado direito é o time de Santa Catarina chegando vai acontecer o levantamento na área ali cruzamento pode acontecer não o jogador do Concórdia fica lá ganhando tempo prendendo a bola valorizando o Brasil corre mais tem um homem a menos vai perdendo jogo pelo placar de dois a um bola saiu em lateral agora para a equipe chavante fazer a cobrança vamos a cinquenta e dois passamos de quarenta e cinco quarenta e cinco e quarenta olha o Beléia brigando com a marcação o chute foi dado a bola volta no rebote para o time de Santa Catarina que fica ganhando ali né prendendo a jogada administrando gastando tempo para tentar garantir esse resultado de vitória na estreia o passe foi errado deram de graça para o da Silva chutar alta o da Silva de novo amarelo é uma falta em cima da outra estão dando pau no da Silva que não é mole é verdade falta mais uma falta para o Brasil tem que botar na área tem que botar na área banda zagueiros lá para a área vai lá coloca na área o Mário que já pega a bola para fazer a cobrança bola parada é chance do Brasil mais uma vez só que agora não é tiro livre direto é bola para colocar na área para levar perigo ali para cima do Cidrão cartão amarelo para o Lucas Luzi quarenta e seis e quarenta dá tempo para buscar esse empate seria justo a justiça seria cometida que seria a coisa mais legal para acontecer vai para fazer a cobrança prepara-se Mário partiu perna esquerda fez o levantamento na área o toque do da Silva para fora da Silva tocou e ela subiu passou perto né Mourança é passou sim cruzamento na área no primeiro na primeira tentativa ali o da Silva já animei dois zagueiros ele ganhou só cabeceou para fora o da Silva colocou a bola pela linha de fundo o Cidrão não tem muita pressa né cinco minutos faltam quarenta e sete pessoal ainda dá tempo tem que acreditar até o final Brasil não desiste Brasil mesmo com um homem a menos depois da expulsão do João Marcos o Brasil chega para tentar o gol de empate não desiste o Chavante é valente tá certo isso isso Mourança vai lá tem que ser meio rápido lá porque depois tem já o Rogério bola tocada ali na ponta e recebeu na intermediária campo defensiva a bola acabou saindo o Brasil ganha remesso lateral quarenta e sete quarenta é lateral para a equipe Chavante cobrar no campo de ataque bola do Mário o Mário tentou para a Beléia Beléia desviou de cabeça para ninguém mas o juiz o que ele mandou fazer lá mandou debater de novo bola vai para lá rapidamente faz a cobrança ali o Dumas lateral já feita a cobrança bola para Germano o Rogério Zimmer vai lá gesticula pede para que o time ataque pede para que o time vá para frente é uma falta não é lateral é o Brasil que cobra com uma certa indecisão lá de todo mundo nesse lance agora finalmente a clareza da arbitragem dizendo que é lateral para a equipe do Brasil cartão amarelo para Rogério Zimmerman recebe cartão amarelo Rogério Zimmerman nesse momento lá vai Marcelo Pitol para colocar lá na entrada grande área partiu Marcelo Pitol botou na área Prada Silva brigou de cabeça sobrou é a chance sai do gol Sidão para fazer a defesa o Victor Jesus entraria livre ali mas o Sidão de novo esperto antecipou para fazer a defesa quarenta e oito e trinta vamos a cinquenta e dois quarenta e oito e trinta Sidão deu um chutão para o campo ofensivo vai o time do Concórdia que domina no campo de ataque agora prendendo mais uma vez a jogada gastando tempo o Brasil tem precisa recuperar essa bola mais rapidamente possível para tentar chegar na frente para tentar buscar esse gol de empate lá vai o TT fez o recuo de bola ajeitou ali para o Perema o Brasil já não consegue dar aquele bote ali na intermediária na questão física também já bastante desgastado com alto calor com a temperatura muito alta e principalmente depois que perdeu o João Maracos com um homem a menos nesse segundo tempo provocou um desgaste ainda maior para a equipe do Brasil bola recuada para Perema Perema tentando no campo de ataque só dá o Concórdia agora tocando o Brasil não consegue tirar a bola do Concórdia o tempo vai passando quarenta e nove três agora para terminar bola tocada alguma falta ali não a arbitragem deu a lei da vantagem é o time do Concórdia que chega vai tocando ali bola do jogador que é o Lucas Lucas fez a abertura na ponta para o Ares bola de Ares domina ajeita ali para o Chitão Chitão tocando para Ares e ali fica fica com a bola o time do Concórdia o Brasil não consegue tirar a bola do Concórdia agora o chute em cima da marcação o Chavante saiu em lateral para a equipe do Concórdia fazer a cobrança quarenta e nove e cinquenta já vamos para cinquenta e aí vão restar apenas dois minutos é o tempo que o Brasil terá pela frente para tentar buscar o golzinho aí de empate aqui em Santa Catarina o Concórdia que fez dois a zero o Concórdia que depois dos dois a zero ainda sofreu o gol marcado de pênalti pela equipe Chavante com o Mário o Brasil que criou um caminhão de oportunidades de chances claras transformando o Sidão no melhor em campo o Brasil vai sair daqui será que com essa derrota será que o Brasil vai perder esse jogo de forma injusta em razão de tudo aquilo que vimos principalmente no segundo tempo vai para a bola Marcelo Pitol dá tempo cinquenta minutos trinta segundos Marcelo Pitol ainda consegue dar um chutão para o campo ofensivo subiu ali o da Silva a bola vai voltar no rebote para Germano Germano ajeitou chega a zaga o Pereira não quis saber de brincadeira deu um bico na bola deu um chutão afastou de qualquer jeito Rafael Dumas o nosso xerife chegou antecipando ganhando a jogada recuando bola para Marcelo Pitol depois do ataque do time do Concórdia bola ali dominada pelo Marcelo Pitol isso Marcelo vamos para cinquenta e um tocada na entrada grande área chegou a bola afastada de novo pelo time de Santa Catarina chegou o Tony Tony dominando mais uma falta agora ele deu uma falta para nós falta no campo de defesa tem que botar lá na área bota lá na área que é a última bola do jogo cinquenta e um minutos deixa para o Pitol rapidamente feita a cobrança do Tony Tony tocando bola para a Beléia lá vai Beléia resolviu Beléia fez o drible ganhou da marcação vai lá Beléia bota na área Beléia ajeitou para Germano Germano deixou passar para Tony bota na área Tony fez o cruzamento olha a chance chega a zaga cortando de qualquer maneira por ali com o William Alves o Brasil chegava de novo no cruzamento feito e a zaga chegou cortando agora falta sobre a defesa do Concórdia cinquenta e um e quarenta cinquenta e um e quarenta bom agora praticamente deu praticamente ele já olhou para o relógio vai terminar o Brasil perde para a equipe do Concórdia pelo placar de dois a um dois a um vai para fazer a cobrança ali o Sidão vai acabar o jogo aqui em Concórdia para a alegria do torcedor aí está ele termina o jogo a pita indica o centro do gramado o Brasil perde pelo placar de dois a um na estreia do campeonato brasileiro da série D aqui em Concórdia no oeste de Santa Catarina não conseguiu buscar o empate o Brasil o Brasil lutou bastante mas não conseguiu essa aqui é a verdade apesar do esforço não conseguiu bom jogadores saindo né e daqui a pouco nós teremos já com o Monassa já as primeiras entrevistas os primeiros registros na saída dos jogadores aqui em Santa Catarina e o Sidão acabou sendo o grande herói do time do Concórdia pegou tudo a Leia jogou muito entrou no segundo tempo jogou uma batalha Vanderlei vai daí Monassa beleza então Vanderlei chega aqui no Tony Tony falando para a TV Chavante a tua estreia infelizmente com o Brasil sendo derrotado melhor momento quando o Brasil teve a oportunidade de acabar sendo expulso o João no melhor momento do time perdeu muitos gols é futebol desse jeito a gente tenta fazer o nosso melhor deixamos muito a desejar agora agora é pensar no próximo jogo que é mais importante porque isso já foi legal obrigado ao nosso zagueiro Tony Gutierrez falando também Gutierrez nosso zagueiro falando também o Brasil do melhor momento como defender o Sidão o Brasil criou muito infelizmente teve a expulsão ali que no nosso entender foi injusta a expulsão do João e o Brasil sai derrotado aqui de concorso é infelizmente nós tomamos gol no começo do primeiro tempo e no começo do segundo temos que corrigir concentrar mais no começo dos dois tempos mas tirando isso a gente criou tanto é que o Sidão foi um dos melhores em campo lá do time deles defendeu bastante aí na hora que a gente diminuiu que a gente ia crescer no jogo ficamos com a menos infelizmente numa expulsão que eu também não concordei mas é trabalhar forte agora essa semana e buscar os primeiros três pontos lá no Bento Freitas no domingo legal, muito obrigado ao nosso zagueiro o Gutierrez falando aqui no microfone da Rádio TV Chavante o Patrick está por aqui o Piton também está por aqui vou ver se a gente consegue ouvir o Marcelo Piton hein Piton no fundo do fútbol é justiça porque o teu parceiro lá no gol defendeu muito o Brasil no mínimo era para ter saído aqui com o resultado melhor verdade hoje méritos total ao Sidão goleiro deles que fez no mínimo umas três grandes defesas então méritos do cara um jogo hoje que a gente acabou em dois lances capitais no início do jogo descuidamos deixamos o cara sozinho fez o gol segundo tempo no contra-ataque tomamos o gol enfim agora tem que seguir seguir com muita intensidade porque tem muita coisa para frente é o primeiro jogo ainda a gente fica chateado porque a gente queria no mínimo sair com um pondo aqui mas enfim merecíamos mais méritos ao goleiro deles obrigado Marcelo Piton Beleia entrou muito bem no jogo Beleia entrou bem de novo aliás o gol do Brasil foi um esforço seu de recuperar a bola depois do peixe da Silva pena que no melhor momento do Brasil acabou tomando o gol depois teve a expulsão do João infelizmente no nosso melhor momento a gente acabou sofrendo o gol ali sofrendo o gol não perdendo o jogador a expulsão a expulsão ali nos abalou bastante a gente estava bem na partida buscando o segundo gol mas agora é isso trabalhar para a próxima partida e buscar a vitória em casa obrigado valeu Beleia está aí o Beleia falando os registros aqui Vanderlei Leivas da série de campo dos jogadores do Brasil daqui a pouco a gente vai com o técnico Rogério Zimmermann a entrevista coletiva ao vivo na Rádio TV Chavante legal então são os registros aí do nosso Fernando Monassa daqui a pouco a gente já vai providenciar já a entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann que vai falar conosco lá vai fazer uma avaliação desse resultado aí de derrota do Brasil o Brasil acabou perdendo um jogo que a gente imaginava que não ia perder essa aqui é a grande verdade em razão do momento do Brasil principalmente depois do jogo contra o Atlético Mineiro o Brasil não fez um bom primeiro tempo mas oi a imagem pode pegar o Rogério Zimmermann e indo lá no torcedor do Brasil o grande número de torcedores do Brasil que estiveram aqui presente no estádio Domingos Machado de Lima e o Rogério Zimmermann ele vai lá na torcida o torcedor do Brasil aplaude o técnico Rogério Zimmermann Rogério Zimmermann sendo muito aplaudido vai lá conversar com o torcedor do Brasil e agradecer a presença dele e que já é fundamental sem dúvida alguma no próximo semana o jogo diante do São Joséense no estádio Bento Freitas Rogério Zimmermann indo na galera indo agradecer o torcedor do Brasil olha muitos quilômetros pessoal atravessou lá desde Pelotas outros daqui da região mais vindos de Porto Alegre também do Paraná Santa Catarina e o Rogério neste momento está conversando com o torcedor do Brasil daqui a pouco de repente se tiver essa imagem para mostrar seria sensacional sim, está mostrando o Rogério Zimmermann neste momento aí legal então bom a gente a gente volta daqui o técnico Rogério Zimmermann vai falar a gente vai montando a coletiva aqui sim, tranquilo a gente captou o momento do Rogério Zimmermann foi lá reconhecer a participação do torcedor do esquadrão que aqui esteve mais uma vez parabéns a nação do esquadrão que viajou bastante veio aqui ajudou empurrou reconheceu o esforço do time no segundo tempo aplaudiu bastante ali o Rogério Zimmermann o Brasil não fez lá um bom primeiro tempo mas fez um segundo tempo muito bom de oportunidades muitas oportunidades criadas e infelizmente esbarrou na qualidade eu estou para dizer que muito mais da gente ter finalizado de forma equivocada precipitada ter faltado qualidade não deixar neste momento ter todo o cuidado de tirar o mérito do goleiro esse Cidão foi um fenômeno hoje essa que foi a verdade não é não é choro de perdedor de maneira nenhuma não é não é de maneira nenhuma o que a gente está querendo falar para o torcedor passar para o torcedor o torcedor não teve as imagens do jogo então ele pode muito bem imaginar ah o Vanderlei e o Monás estão falando que querem de repente como são da rádio no clube pode estar querendo passar pano quente e não é nós ouvimos os registros dos jogadores o Pitol falou o Cidão fez no mínimo três grandes defesas Marcelo Pitol eu ouvi quatro defesas sendo que uma antes um pouquinho do gol então o Cidão fez grandes defesas o Brasil teve mais chances a equipe do do Concórdia fez os dois gols e só teve mais uma com o Vitão e aí já estava no desespero no finalzinho nos acréscimos outra questão também a expulsão do João Marcos a expulsão do João Marcos não sei se vai ter como essa imagem aparecer para o torcedor do Brasil não sei se alguém fez vai mostrar de um jeito ou de outro agora eu estou curioso para ver por exemplo a suma do jogo como é que numa dividida num choque entre eu e o Vanderlei cada um cai para o lado o árbitro me expulsa e dá cartão amarelo para ti é isso que eu não consigo entender entendeu é isso que eu não consigo entender a expulsão do João Marcos João Marcos é um cara totalmente disciplinado João Marcos não reclamou nada João Marcos baixou a cabeça até porque viu que o Chile estava perdendo precisava do Brasil de tempo ele saiu na boa tranquilo então assim ó são essas coisas que às vezes o Brasil no melhor momento do jogo quase empatando a partida fez o gol e aí sai a expulsão do João Marcos e que acaba obviamente prejudicando porque aí são 10 guerreiros correndo depois teve a lesão do Amaral também enfim mas a estreia do Brasil foi com derrota ninguém queria aliás o 2x1 o 2x1 está sobressaindo nessa chave onde o Caxias perdeu 2x1 agora o 2x1 também os times da casa vencendo aí agora é buscar a recuperação Wanderlei no jogo do próximo domingo contra o São José Enzo que venceu o Caxias e se concorda vai visitar o Caxias ou seja foi a primeira rodada obviamente é claro que ninguém gosta de perder pontos mas o Brasil aí tem uma uma sequência grande aí de jogos aí para buscar o resultado e garantir uma das 4 vagas claro que a gente sai triste daqui pelo que foi o jogo principalmente o que fez o Brasil no segundo tempo Wanderlei tá certo então Fernando Monassa a gente tá acertando aí ajustando os últimos detalhes para a entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann foi lá reconheceu o esforço na nação chavante né vibrou bastante ali o torcedor do Brasil acreditou até o último minuto bom os gaúchos você já tem aí o resultado parcial do jogo do Aimoré é importante o jogo do Novo Hamburgo começa às 6 a grande verdade é que os dois gaúchos até agora foram mal o Caxias perdeu ontem na estreia para o time lá do Paraná o São Joesense São Joesense que é o próximo adversário aí tá bom tá ótimo tá ótimo só mais pra cá só mais pra cá aí por favor né é vamos conferir aqui o que eu tenho que dar o jogo do Aimoré né Wanderlei exatamente o jogo do Aimoré o jogo do Aimoré tá 0x0 ainda com o Ircírio Luz 0x0 ainda o bate é bom né ninguém se distancia né agora ficou ficou uma boa impressão desse time do Concórdia né o time do Concórdia vai incomodar na tabela tu lembra que eu falei isso lá no lance do jogo o pessoal tava achando o seguinte vai lá mas o Brasil fez dois em base com o Atlético quem é o Concórdia ah o Caxias vice campeão gaúcho quem é o São José esse não cara calma pessoal calma esse time tá se preparando são times que estão obviamente tem bons o próprio Concórdia tem um bom treinador o Itamar Chulha a gente sabe como ele arma as equipes as equipes são bem armadas a gente viu hoje aqui é um grande exuberante é um baita time não não é mas é um time bem certinho bem ajustado bem arrumadinho e acabou vencendo o Brasil outra questão agora que me chegou aqui ah mas se não vai embora o João Marcos antes expulso se o Brasil conseguiria empatar é difícil a gente cravar e cravar o Brasil estava estava indo nesse sentido o Brasil estava indo nesse sentido o Brasil estava buscando o gol os gols o Belé entrou muito bem na partida o Brasil estava buscando os gols claro que sim facilitaria até que sim 11 com 11 e eu estava pronto para dizer naquele momento também que o condicionamento físico do Concórdia poderia dar uma piorada e aí o Brasil poderia se aproveitar mas vai expulso o João o Marcos e aí as coisas se igualam porque 10 contra 11 você tem que correr dobrado correndo dobrado você iguala com aquela equipe que não tem ainda aquele condicionamento físico tão legal no segundo tempo principalmente depois dos 20 25 minutos o de condicionamento para a equipe do Concórdia e aí a coisa se igualou e mesmo assim o Brasil perdendo o jogo ainda criou oportunidades teve chance teve chance com o Tony que cobrou uma falta por cima teve o cabeceio do da Silva o Brasil teve oportunidades sim de mesmo com o jogador a menos saindo de 0 a 2 para 2 a 0 buscar a igualdade não conseguiu não conseguiu infelizmente o Brasil não conseguiu e agora a gente vai ter que buscar esse resultado justamente buscar esse resultado justamente na nossa casa no Bento Freitas eu estou observando eu estou observando aqui você tem a imagem eu estou observando aqui está sendo preparado o material ali para o Rogério conceder a entrevista coletiva aqui no estádio Domingos Machado de Lima e o nosso jogo no próximo domingo tem que fazer o caldeirão domingo lá o Brasil vai ter que tem que aguardar também essa questão toda o que o Brasil o jurídico está tentando fazer com que o Brasil possa jogar com torcida mas tem mais essa ainda essa semana a gente vai vai ter alguma novidade a gente já tem alguma coisa já mas a gente não pode adiantar nada porque o jurídico é que vai nos orientar para passar isso para o torcedor do Brasil essa questão toda vai ter vai ter público não vai ter mas independente disso tendo ou não o Brasil tem esse jogo em casa contra o San Joseense e tem que vencer tem que vencer tem que fazer a lição de casa o Brasil assim como eles fizeram aqui contra nós como o nosso próximo adversário fez com o Caxias nós temos que fazer a nossa lição de casa também ainda tem essa questão do João que está fora está suspenso tem que ver o Amaral agora como vai ficar o Amaral a gente não sabe ainda o grau da lesão do Amaral que tenha sido só um cansaço uma câimbra alguma coisa assim o Amaral é muito guerreiro tem a questão do Márcio Jonathan também que a gente está aguardando ele saber se ele vai ter condições de jogar ou não então tem tudo isso tem toda essa essa questão aí para a gente ainda aguardar e tentar ver aí como vai ficar para o próximo final de semana o Brasil está retornando hoje o Brasil está retornando hoje e volta amanhã aliás o Brasil pegar uma aguinha aqui pegar uma água aqui obrigado estou só recolhendo valeu o Brasil o Brasil pegar mais uma aqui do Vanderlei aqui aqui é ao vivo aqui né obrigado pelo tratamento obrigado pelo tratamento de vocês aí viu obrigado pela pela receptividade pessoal aqui do suporte do Concórdia dando aqui o suporte para a gente aqui aliás torcedor do Brasil tem que jogar junto certamente sempre sempre joga né citar aqui o torcedor do Concórdia o torcedor do Concórdia é aquele tipo de torcedor que ele ele torce o seu time mas ele de maneira nenhuma ele ele provoca ofende o adversário ele torce para o seu time ali tranquilo naqueles 800 mil torcedores que vieram aqui hoje né então a gente tem que enaltecer também né Vanderlei e cumprimentar também a postura aí do pessoal os torcedores do Brasil que vieram aqui até agora até o momento aqui saíram todos tranquilos o Rogério Zimmermann foi lá conversou com o pessoal a polícia militar foi lá deu toda a proteção para os torcedores do Brasil saírem pelo menos é isso que a gente tem de formação uma hora um ambiente altamente civilizado educado tá de parabéns o Concórdia né a gente viu um ambiente extremamente de paz legal o Brasil perdeu porque digamos assim não teve capacidade para definir jogada essa é a grande verdade e aí vamos não vamos tirar os méritos do goleiro do Concórdia o Cidão que fez um jogo impecável ele fez defesas fantásticas extraordinárias a gente não está uma pena mesmo que o jogo não tenha sido gerado com imagens né para que vocês também certificassem isso que a gente viu ao vivo aqui de um goleiro incrível o Cidão o que ele fez aqui hoje foi algo assim e mérito do goleiro mas mesmo assim a gente tinha sim a condição de finalizar melhor de buscar por exemplo o Beléia quando ele dribla praticamente toda a defesa do Concórdia entra na área ele chuta já com o goleiro saindo daqui a pouco ali né um pouco mais de qualidade para tirar para desviar para dar um tapa do lado oposto né talvez tenha faltado isso também mas faz parte do jogo não sei se concorda o primeiro tempo do Brasil foi um grande problema porque no segundo tempo o Brasil foi melhor e criou as melhores oportunidades também o primeiro tempo do Brasil é que não foi legal tomamos o gol e vários jogadores não foram bem no primeiro tempo no segundo tempo o Rogério voltou com a mesma formação e mudou a postura o time teve uma outra condição o Brasil o problema do Brasil foi o primeiro tempo não foi legal e aí tomou aquele gol aliás os dois gols do Brasil o Chavante não está acostumado a tomar tomou o primeiro gol da maneira como foi o cruzamento na área a bola passou por todo mundo e o Claudinei fez o gol e no segundo o Brasil havia minutos atrás perdido o gol de empate tomou o gol no contra-ataque também não sei até bem se o Claudinei pegou de bico foi um golaço até foi mas foi um golaço do jogador do Sancho do Concórdia então o problema do Brasil sim foi mas eu acredito que na primeira a primeira parte da partida que no segundo tempo que o Brasil na segunda parte do jogo aí sim o Brasil foi bem mesmo como disse o Pitol e como a gente falou durante toda a transmissão o Sidão fez várias e várias defesas mas infelizmente o Brasil não conseguiu fazer o gol ou os gols que poderiam dar o empate fez um e acabou saindo derrotado mas teve problemas no Brasil claro que teve a gente não vai passar pano quente também aqui chegar e dizer só olha que pena o Sidão fez boas defesas o Brasil perdeu gols perdeu gols porque daqui a pouco também o Sidão fez várias defesas o Brasil perdeu alguns gols também porque faltou um pouquinho melhor de repente na hora de finalizar de caprichar isso aí tem que ser dito também né senão o torcedor vai imaginar que olha tá tudo bem então se não fosse o Sidão o Brasil já ganha de 15 a 2 não é isso que eu tô dizendo o que eu tô dizendo é o seguinte que eu vi se tivesse um pouquinho mais de capricho por exemplo na finalização o Brasil faria os gols também isso aí nós temos que corrigir o Rogério vai corrigir isso aí aliás treina muito isso então tem essa questão também mais atenção ou a desatenção que teve nos dois gols o Rogério vai corrigir isso aí também um detalhe que precisa ser frisado também que hoje a gente não teve pelos lados do campo jogadores que até então quando se trata de campeonato gaúcho de Copa do Brasil que foram decisivos na campanha do Brasil até aqui né Monassa que é o Márcio Jonathan pela esquerda e o Rony pela direita nós tínhamos dois jogadores muito eficientes né de muita profundidade de jogada de definição de lance Rony fez gol Márcio Jonathan o nosso artilheiro a gente não teve esses dois jogadores hoje e quando o Rony não era titular ele entrava e bem né e quem entrou hoje não foi legal por exemplo o Wellington não deu a resposta que precisava ter dado né teve altos e baixos mais baixos do que altos perdeu muitas jogadas individuais foi acabou né sendo muito dispersivo ao longo do primeiro tempo o Rafael Pernão ele não ele não é um ponta digamos assim né não é um jogador agudo né tava retornando de lesão também né e faz uma jogada e faz um jogo mais tático né como fez lá no Mineirão ele é um jogador um jogador mais tático quando ele aí o Brasil quando coloca a Beléia bom tem um jogador diferente eu acho que o Beléia também começa a ganhar espaço nesse time do Brasil é foi até na entrevista não sei se chegou se o torcedor pegou acho que o Beléia começa a cavar uma possibilidade sim de espaço no time o Patrick começou muito bem caiu depois mas aí normal no segundo tempo por exemplo a gente fala do da Silva né mas o da Silva que é um cara que fica trombando que fica brigando hoje ele lutou contra primeiro tempo quase fez um gol com zagueiros de dois metros de altura dois zagueiros de quase dois metros o lance do pênalti foi dele né e ele brigou bastante mas o que que tá acontecendo se essa bola não chegar com qualidade para os lados do campo para o da Silva definir ele não vai fazer gol então isso o Rogério vai ter que ajustar também o torcedor vai dizer assim quando eu falei o da Silva o primeiro tempo quase fez o gol não queremos quase queremos o gol eu sei claro eu também quero eu quero o gol mas o da Silva presente ali a hora que chegou ele finalizou aí foi mérito do goleiro que tava na jogada no lance do pênalti por exemplo o Beléia recuperou uma bola praticamente tava perdida veio o lance pro da Silva e ele chutou eu não sei nem se entraria a bola ou não de repente até sim e ela bateu na mão do jogador do concórdia do zagueiro do Alves e o árbitro acabou marcando o pênalti nesse jogado do da Silva muito bem cobrado pelo nosso lateral esquerdo João Marcos bom estamos aguardando né a vinda aqui você já tem daqui a pouco vai ter as imagens do técnico Rogério Zimmerman tá no vestiário conversando com o pessoal lembrando que o Brasil volta na sequência agora já pra Pelotas o Brasil que volta previsão de chegada por volta das 4 da manhã aí amanhã o Brasil vai dar uma folga aí pra os atletas não tem como vai chegar 4 da manhã e aí já a partir da terça-feira o Brasil começa sim a trabalhar forte pensando no San Joseense jogo do próximo domingo no Beto Freitas bom e como eu disse estamos aguardando aí a chegada do treinador do Rogério Zimmerman que eu acho que tá vindo já o Rogério ou não deixa eu ver deixa eu me afastar um pouquinho aqui não ainda tá no vestiário o Rogério tá lá tá por lá também o presidente Evânio Tavares o Ricardo Fonseca o Luiz Fernando Hanniker né até pra explicar torcedor né eles não a diretoria salva alguma exceção em algum momento especial eles costumam se manifestar né por isso que hoje vem só o Rogério outra questão importante também e aí eu quero ver é a súmula do jogo ah eu quero ver a súmula do jogo porque nós estamos a três metros aonde nós estamos onde está localizado a nossa na verdade não é uma cabine é um container onde nós estamos daqui um container tá um calor né do cão né nós estamos num container e que mesmo se nós tivéssemos a oportunidade de transmitir o jogo com imagens teríamos enormes dificuldades porque simplesmente a nossa câmera não vai até a linha de fundo não tem como o container não permite não dá não tem como não dá pra enxergar as duas pontas né já pode ir pra lá então gravando o Rogério são duas duas pra cada uma tá certo e a questão também para finalizar antes do Rogério essa questão da súmula que eu quero ver o que ele vai colocar tentar centralizar o Rogério com o pessoal na lateral pra gente pegar ele direitinho com os patrocinadores ah sim certamente já vamos lá então o Rogério Zimmermann já tá se dirigindo pra cá pra conceder entrevista coletiva ao pessoal da TVI Rádio Chavante pessoal da Rádio Universidade pessoal da Rádio Pelotense que aqui estão pra gente acompanhar a entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann que vai analisar essa derrota do Brasil que estreou no campeonato brasileiro da Série D diante da equipe do Concórdia então o Rogério tá chegando vamos posicionar ali o Rogério pra na sequência a gente já vir no papo aí com o técnico do Brasil tá chegando ali o Rogério vamos ver aí o Fernando Monassa já se posicionando por ali tentar centralizar mais aí Monassa o Rogério vamos dar vamos lá Vanderlei então Rádio TV Chavante vamos dar início a coletiva de imprensa com o técnico Rogério Zimmermann nessa estreia do Brasil aqui em Concórdia é sempre muito complicado jogar aqui Rogério que tu nos falasse naquilo que tu tu viste nesse jogo de hoje aqui na estreia do Brasil Rogério o jogo foi o que a gente esperava é um jogo difícil nós falamos isso pra vocês né qualquer pessoa mediamente inteligente sabe que se você jogar fora de casa a estreia os caras estão meio que se preparando pra esse jogo né sempre é difícil jogar então o que aconteceu foram as as dificuldades normais que já esperava segundo tempo deu uma melhora conseguimos fazer o 2x1 tínhamos possibilidade aí de buscar o empate aí com aquela expulsão ficou um pouquinho mais difícil mas o jogo foi o resultado ruim mas o jogo dentro do esperado Rogério o Brasil acabou sofrendo com a intensidade imposta pela equipe do Concórdia um time mais jovem um time mais leve que tentou sair muito em transições muito em contra-ataques e acabou pegando o Brasil algumas vezes desarrumado da defesa principalmente no segundo gol o Brasil teve essa dificuldade por conta da diferença de estilo de jogo o Brasil jogando de maneira mais cadenciada mais com a posse de bola e eles numa certa correria e transição mais rápida é pode ser tem muito sentido isso que tu falou mas é que o que aconteceu conosco depois do jogo do Atlético é que nós ficamos aí muito tempo sem fazer uma atividade o campo inteiro em função que com a saída dos jogadores alguns jogadores e com a lesão do Afonso e do Márcio nós ficamos com 17 atletas e aí tu não consegue fazer um jogo o campo inteiro agora chegou o tônio ficou 18 então nós estamos aí em torno de uns 10 dias ou mais sem fazer atividade o campo inteiro e isso se evidenciou aqui lógico que quando um time sai na frente de um a zero o jogador que o adversário está jogando em casa ele fica mais confiante a jogada sai com mais facilidade tem o conhecimento do campo tem o conhecimento de todas as referências e aí quando a gente conseguiu equilibrar um pouco colocando um pouquinho mais como tu falou de velocidade com o Belé e com o próprio Jesus a gente melhorou na partida fez o gol antes de fazer o primeiro gol o goleiro deles fez defesas difíceis mas a possibilidade de nós empatarmos o jogo ela praticamente acabou no momento que nós ficamos com o jogador a menos Rogério eu queria te perguntar o que que tu muda o que que tu diz a respeito ao segundo tempo da tua equipe tendo em vista que o segundo tempo da tua equipe foi bem diferente da primeira etapa a primeira etapa não sei pelo menos na minha opinião o Brasil teve acho que pouca intensidade dificuldades também fruto do mérito da equipe do Itamar Chuli né Rogério mas a segunda etapa acho que a tua conversa é isso que eu quero saber o que que tu passou pros teus jogadores porque no segundo tempo tua equipe começou a pressionar a agredir o adversário e aí acabou tomando até o segundo gol no momento que o Brasil era até melhor eu te pergunto o que que tu atribui essa questão de evolução na segunda etapa da tua equipe que até comparado ao segundo tempo era pra ter saído no mínimo com o empate não a leitura tá perfeita é que o primeiro tempo justamente por estar muito tempo sem o campo inteiro você faz o que que é campo inteiro é você fazer uma corrida de 20, 30, 40, 50 metros você tá na sua área defendendo uma corrente de escanteio em seguida você faz um contra-ataque e corre quase 100 metros quando você faz jogos reduzidos como é o nosso caso em função de a gente não ter 22 jogadores 20 de linha né sente aí o que acontece o primeiro tempo é quase que uma adaptação de novo a você se posicionar melhor você achar seu companheiro melhor obviamente também quando o segundo tempo a outra equipe tá ganhando que é absolutamente natural ela também recua um pouquinho ela também espera um pouquinho então a obrigação de empatar o jogo faz com que a gente saia mais pro jogo então não tem assim um motivo pra ter melhorado o segundo tempo não embora também melhorou mas não muito é que o primeiro tempo foi abaixo assim da nossa média então no segundo tempo foi o que a gente normalmente joga então dá a impressão que melhorou muito assim mas não foi uma melhora que óbvio que fez com que o adversário que o goleiro do adversário trabalhasse que se fez o gol mas ainda longe daquilo que a gente imaginava Rogério hoje a gente viu no segundo tempo o Belé entrando partindo pra cima num contra um e no primeiro tempo talvez por conta de toda a animosidade do Brasil ter sido um pouco mais abaixo ter entrado um pouco mais desatento o Elton Nenê não ter conseguido desempenhar o seu melhor futebol que ele vinha conseguindo fazer quando entrava ao decorrer das partidas o Brasil tem nessa briga desses dois jogadores de características muito parecidas alguma diferença que tu observa pra ter selecionado um jogador ao invés de outro mesmo sabendo que no decorrer da partida muitas vezes os dois entram e entram bem é isso é que na verdade hoje nós perdemos hoje pra esse jogo e pra demais o Márcio o Jonathan e saiu o Rony nós perdemos dois jogadores de lado e é normal assim quando o Elton entra no segundo tempo você pega mais o lateral mais cansado você é uma série de coisas a responsabilidade não é tão grande só que esses jogos a partir do momento que saem jogadores esses jogos é pra tu fazer isso é pra tu testar e aí ele vai o próprio Jesus entrou não conseguiu fazer alguma grande jogada é isso a próxima vez que o Wellington começa jogando ele vai começar melhor a próxima vez que o Jesus entrar vai entrar melhor são circunstâncias mas quando você está pressionado principalmente quem entrou ali os três quando eu fiz as três trocas está dois a zero é difícil é difícil o jogador ter um pouquinho porque ele já pega o adversário com uma vantagem muito grande isso desgasta não é um jogo que você está ganhando e você faz substituições para manter ou se está empatando então a gente também tem que a gente tem que dar uma margem agora óbvio que a gente gosta do Belé ter entrado e ter entrado bem mas esse é um jogador que por uma série de circunstâncias ele ficou de fora nessas primeiras meses seja porque a documentação dele não chegou nas primeiras partidas seja pela lesão de pubs que ele teve não acompanhou lá o jogo do Maranhão acho que nem contra Ponte Preta não me lembro e ficou umas duas semanas e ali um jogador que tem um certo tamanho precisa estar uma melhor forma física está atingindo essa forma física por isso que a gente fez questão de renovar e provou que é uma opção para começar jogando para entrar depois Rogério o fato de ter utilizado hoje o Chicão entre os titulares na tua equipe se deve ao fato da experiência dele já ter jogado em outras ocasiões no setor direito na lateral e por isso da utilização do Tony que até fez a sua estreia na segunda etapa foi por conta disso Rogério? Na verdade o Tony não tinha nem a intenção de entrar porque eu sou um jogador ainda que não fez praticamente nenhum trabalho com a gente ele veio ele podia chegar segunda-feira mas ele fez questão de vir junto com a gente para ficar dois, três dias concentrado acompanhando palestra acompanhando os treinamentos ali rápido que a gente fez de véspera de jogo para estar presente para conhecer os companheiros isso ganha bastante em dois, três dias que ele fica aqui nessa viagem vai parecer que ele já está há um mês aqui então foi por isso o Chicão porque ele estava jogando as vezes que a gente precisou foi o que entrou de lateral direito quando a gente não tinha o Jonathan o Gutierrez poderia ser uma opção mas como nós estávamos perdendo o jogo a chance do Tony fazer um cruzamento para o da Silva é maior do que do Gutierrez entendeu? então foi por isso é uma posição carente nós trouxemos um jogador bom jogador experiente do nível dos jogadores que nós temos mas evidentemente vai passar um tempinho para ele se adaptar eu lembro Rogério que naquele jogo contra o Atlético Mineiro nós não tínhamos muitas opções na defesa depois acabou saindo o João Mário hoje o Bozul com essa dificuldade toda do ataque perdeu o Márcio e perdeu na última hora também o Rony e eu queria voltar lá no começo da tua primeira resposta Luiz Felipe também acabou saindo ou seja as opções ficaram diminuídas mas eu queria voltar lá naquela tua primeira resposta quando tu falaste nessa questão toda de ah mas o Caxias é o vice-campeão gaúcho e vai passear na primeira fase Caxias ontem já perdeu o São José hoje também o pessoal dizia ah mas o Brasil fez dois embates com o Atlético Mineiro e é o grande favorito para ganhar do Concórdia aqui hoje e não foi isso que se viu não tem jogo fácil mas nada fácil né Rogério ou seja vai ser uma primeira fase muito complicada muito para ele até por aquilo que tu falavas também na coletiva pré-jogo é o equilíbrio até mesmo de investimento de tudo é o equilíbrio total vai ser assim essa primeira fase eu acredito que sim é que assim eu sou um me considero um especialista em futebol para eu dizer quem tem mais chance de chegar nesse grupo eu preciso assistir uns 3, 4 partidas de cada de cada equipe entende porque quem viu Caxias no 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 estadual não é o mesmo Caxias talvez até esteja melhor mas trocou o treinador trocaram vários jogadores então talvez não seja o mesmo Caxias a partir do Brasil que sai alguns jogadores vão entrar outros talvez não seja o Concórdia também trocou bastante trouxe agora o jogador experiente goleiro experiente aquela coisa toda então assim eu precisava ver 3, 4 jogos da equipe do Paraná que ontem venceu o Caxias no seu gramado artificial quem é visitante vai ter que estar sempre fazendo viagens longas quando não for de avião vai ter que sonhar são 10 horas por mais que você venha um, dois dias antes é vocês estiverem pessoal da imprensa devem ter tido essa experiência aí é longe então assim para eu dizer assim olha os candidatos a classificar entre os 4 dentro dessa fase é muito difícil dizer eu teria que ver jogos recentes eu só consegui ver um jogo treino do Concórdia que venceu a Chapecoense mas eu tenho que ver dois, três eu tenho que ver hoje eu tenho que ver do Ercílio eu tenho que ver aí eu vou ter uma posição quem são os times que estão melhor e mesmo assim eu tive uma experiência lá no Esportivo que o nosso primeiro turno foi horrível porque os jogados recém chegando e depois de sete partidas o time embalou e conseguiu chegar classificar a frente do Caxias que também tinha feito uma campanha boa então eu sempre tenho um pouquinho de cuidado eu sempre tenho um pouquinho de cuidado em dizer olha esse vai chegar ou não porque são equipes parecidas né e o que está acontecendo agora lá em julho vai ser diferente lá em agosto vai ser diferente eu vejo como o orçamento é mais ou menos o mesmo eu vejo assim essas ontem foi 2x1 hoje foi 2x1 é mais ou menos isso tá bem obrigado nosso técnico Rogério Zimmermann na coletiva de imprensa Wanderlei aqui após a derrota pelo Concórdia vai daí Wanderlei não sei se o o presidente vai falar o nosso presidente vai falar também os guris estão apressados os guris estão apressados estão indo para ir embora estão apressados já querem ir embora vamos chegar aqui nosso banner bonito aqui os nossos patrocinadores aqui bonito não é o presidente é vai aí vamos lá podemos seguir já podemos seguir já beleza então o presidente Evandro Tavares também sempre é bom até eu falava isso antes importante na manifestação do presidente após o primeiro jogo do Brasil não foi como nós gostaríamos não é o presidente mas é apenas o primeiro jogo como é que o presidente viu essa estreia do Chavante não realmente não foi nada do que a gente projetou a gente entende que a gente teve a perda de peças que nem o professor Rogério falou aí isso dificulta também a gente teve muita chuva lá teve pouco treino também para a equipe mas assim desculpas a gente pode inventar muitas o importante é que a gente entrou um pouco apático no primeiro tempo tomamos um gol meio descuido o primeiro gol já desconcertou todo o que a gente tinha projetado já no segundo tempo a gente conseguiu dar uma melhorada deu uma equilibrada quando a gente estava praticamente ali próximo a fazer o primeiro gol a gente tomou um gol de contra-ataque aí quando a gente equilibrou o time e conseguimos marcar o nosso gol a gente sofreu a baixa do nosso zagueiro que foi expulso então são circunstâncias que a gente tem que entender e aprender que uma série D é um campeonato longo a gente precisa sim de plantel a gente olhava para o banco ali estava o pessoal louco para entrar para ajudar mas a gente tem que sim que qualificar a gente entende que tem que qualificar a gente vai buscar essa qualificação nosso plantel hoje a gente conta com os mesmos jogadores praticamente com 3 ou 4 que saíram mas o pessoal vem de um campeonato vem de um jogo forte contra o Atlético que deram bastante de si né e pegamos um time praticamente como a gente já estava projetado né um time novo mas de uma agorizada nova né então impor um ritmo muito forte até o final do segundo tempo e isso pegou a nossa equipe então não foi do jeito que a gente preparava mas é campeonato longo e a gente tem que resolver isso em casa agora né treinar concentrar de novo tivemos uma baixa parece que o Dom Aral ali né igual vamos ter que concentrar e vamos lá é campeonato é campeonato presidente a gente sabe que o teu departamento jurídico está trabalhando muito firme para tentar reverter o quadro na situação do jogo contra o São Juiz para ter a presença de torcedor né te pergunto sem a presença de torcida preocupa vocês como é que tu está analisando toda essa situação caso o Brasil não consiga ter a presença de torcedor no jogo contra a equipe do São Josense é difícil é né sempre é jogar difícil jogar sem torcida hoje mas a gente teve a presença que é algo agradeço do pessoal da torcida pessoal de pelotas organizada fizeram um esforço medonho para estar aqui e é difícil jogar sem torcida é difícil mas a gente está com o nosso jurídico trabalhando forte há um bom tempo já não é de hoje e a gente está com esperança assim de se a gente não tiver o 100% da reversão a gente conseguir pelo menos reverter em um jogo que seja mas são circunstâncias que foram criadas pela nossa torcida a gente tem que entender isso também infelizmente então eu reforço aqui a importância de a gente não de a gente ser antirracista de a gente não ser essa parte de homofobia a gente tem que prestar atenção e vir para o nosso estádio para torcer simplesmente para torcer para o time esquece o adversário grita para o time não para o adversário presidente a gente viu o Rogério falando hoje que o Brasil teve dificuldades com os treinamentos por conta do número um pouco mais baixo de jogadores por conta das saídas e isso fez com que o Brasil não conseguisse ter um treinamento de campo inteiro digamos assim essa derrota na estreia essa possível baixa do Amaral que a gente tem que ver ainda avaliar se foi uma lesão um pouquinho que tire ele um pouco mais de tempo pode fazer com que o Brasil vá com um pouco mais de urgência digamos assim ao mercado para ir recompondo digamos o seu elenco naquela parte de jogadores que saíram ainda faltam laterais ainda falta quem sabe um centroavante mais um jogador de meio de campo isso a gente deixa a cargo da parte da comissão do futebol mas a gente tem sim muita oferta de jogador só que na realidade temos que escolher não dá para a gente trazer qualquer peça então a gente tem que trazer escolha conforme a nossa comissão tem conforme o estudo do nosso gerente Luiz junto com o Rogério mas a gente sim tem o potencial de trazer mais jogadores como eu falei a gente não teve redução significativa da folha então a gente está com a mesma folha praticamente do golchão então a gente tem um potencial sim de investimento e a gente vai fazer a gente não vai deixar de fazer isso eu quero deixar claro a diretoria está sim com o sinal verde para a contratação é claro que se a gente deixa a cargo do departamento de futebol que é o pessoal que entende então a gente está com o sinal para eles eles estão a cato no mercado a hora e o momento pode aparecer uma nova contratação mas é aquela a gente tem que contratar jogadores de multifunção a gente não pode inchar o quadro e depois a gente ficar com esses problemas financeiros futuros a gente tem que ir onde o passo dá infelizmente mas essa equipe nos deu essa felicidade de chegar e ter uma terceira fase de uma Copa de Brasil então a gente tem que acreditar eu acredito nessa equipe é um jogo que a gente tem que aprender até a meia-noite depois é pensar no próximo já é seguir campeonato longo são 14 partidas então a gente tem total e ampla condição de reverter esse quadro aqui seria importante com uma vitória não tenho dúvida nenhuma então ok não deu vitória vamos para o próximo jogo era cabeça arruma o que deu errado e bola para frente legal obrigado presidente eu venho Tavares valeu presidente obrigado vocês também bom eu tenho bom tudo para todos nós valeu grande finalizada a nossa entrevista coletiva aqui em Concórdia no oeste de Santa Catarina estamos fechando a nossa participação ao vivasso daqui infelizmente não deu o Brasil perdeu na estreia do campeonato brasileiro da série D mas tem volta no próximo domingo o Brasil em casa vai tentar reverter para que nós tenhamos torcida nesse primeiro primeiro momento o Brasil permanece punido portanto sem torcida jogo domingo contra o time paranaense que ontem venceu o Caxias por 2 a 1 então essa é a situação né nos sentimos em casa só agradecimento lá em Pelotas esperamos vocês com toda gratidão certamente legal então Manassa vamos fechando um grande abraço a você que esteve conosco a gente se vê na próxima transmissão abração valeu tchau 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 tchau